começar a mexer no 3D Max. Eu vou baixar ele aqui e tal, vou começar a mexer. Cara, hoje eu vou lançar a comunidade oficialmente, que é um local lá dentro do... Lá dentro do... Da Hotmart, onde tem todos os vídeos que eu já coloquei, e também vai ter um curso básico de 3D Max. Quem não sabe porra nenhuma de 3D Max, eu vou colocar lá, e vai estar disponível para a galera, para quem for assinar, que 50 pau por mês, é baratinho. Isso aí é... O cara que disser que não... Não, tu não tá falando que é por quê? Não é falta de 50 conto, não. 50 pau, o amigo meu cobrava no Photoshop para fazer os projetos dele ali. Fechou. Vamos lá. Quantos anos de design tu tem? Total. Cara, eu comecei em 2005, cara. Desde 2005. Dá quanto, hein? Vai me responder isso na hora. Quanto tempo tem que tu tá mexendo com 3D? Vamos. Uns quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos mexendo com 3D. Menos. É três anos, menos. Três anos. Três anos. Com animação, um mês e meio, dois meses? Com animação... Não, com animação tem mais. Eu digo com animação do tipo que a gente faz ali. Um mês. Um mês, né? Eu acho que tem um mês. Certo. Tu saiu... Tu saiu... Aí eu vou te perguntar. Eu vou te mandar, Charito. Tu conseguiu sair de qual valor para qual valor em cada um dos teus projetos? Entendeu? E aí tu pode falar. Eu vou de cara chamar a galera aqui, vou bater um papo, vou mostrar ali como é que traz o arquivo, vou trocar uma ideia com a galera. E aí eu passo a bola para ti, meu irmão. Vende teu peixe, conta a tua história e vamos para cima. O Hélio está só espionando a gente ali. Eu já botei o Hélio. O Hélio é um fiel escudeiro nosso aqui, meu irmão. Na hora que eu for no Maranhão aí eu tenho que dar um pulo com o Hélio. Acho que no meio do ano, quando eu for em São Paulo na feira, eu vou dar uma esticada para ir lá com o Hélio também e bater um papo lá, meu irmão. Boa. E aqui também, vem aqui em casa tomar um café também. Estou na hora, meu irmão. É pequenininho, mas cabe mais gente. Na hora, tranquilo, meu irmão. Estou esperando dar a hora certinha ali para a gente poder botar a galera toda ali. Cara, e está tão engraçado agora, que é assim, não sei se você já viu o Bruno. O Bruno está bem participativo agora no seu grupo. O Bruno é um dos primeiros, cara. E ele é bom, só que assim, ele é uma pessoa muito metódica. Eu falo que ele é a sua versão, você é mais bruto que ele. Ele é um bruto com jeito, sabe? Mano, eu não tenho nem jeito, cara. Eu não tenho nem jeito. Esses dias agora, eu perdi bastante trabalho. O cara, eu perdi muito trabalho. Porque os caras ficam botando preço. Eu falo, cara, se ninguém estiver percebendo o meu serviço, se ninguém estiver dando valor para o meu serviço, eu vou limpar a quintal, eu sei capinar, eu sei limpar, entendeu? Eu sei fazer um monte de coisa. Eu não tenho vergonha de trabalhar, tenho três filhos, pô. Essas histórias de que o Moura, o pessoal me chama de Moura, mas é Marcos, né? O Moura é o número um do Brasil, em número de seguidores, tem serviço. Meu amigo, se faltar dinheiro aqui, eu vou capinar quintal, vou fazer bico, vou fazer o que for, cara. Eu sou pai de família, eu tenho quatro anos, entendeu? Não é, não é. E assim... Deus livre guarde, meu amigo. Deus não... O pessoal acha que a gente, pelo fato de estar bem ali nas redes sociais, de estar, enfim... Já está rico, né? É, porra, cara. Não, mas, irmão, cada serviço é cada serviço. Eu fiquei ontem à noite, até tarde, fazendo um projeto para entregar para o cara, o cara de Bogotá, na Colômbia. Vou te mostrar. Eu não vou dividir até agora, não. E o serviço do cara era grande. Vou mostrar para ti, para o Ed, aqui, só, enquanto estão vocês dois aqui. O serviço do cara é grande, porra. E nessa arrumação de serviço do cara é grande, o cara me entregou o prédio todo modelado. Inclusive, quem me ajudou com esse prédio foi o... O... O Natanael, viu, Ed? É, o Natanael é fera, cara. E ele botou para mim no 3DS Max. Aí eu fui fazer os ajustes, que ele vem cheio de gargalos, né? Aí, cadê aqui, render propostas, proposta 1. Cara, olha o tamanho da porra desse prédio, meu irmão. Esse prédio é gigante, tem 30 metros de largura. Nossa! E aí o cara me deu isso aqui tudo modelado, Charlie. Aí eu fiz as três propostas aqui para ele. Essa aqui é a proposta 01. Proposta 02. Essa aqui. O cara falou assim, ó. Dinheiro não é problema, eu quero algo que impacte. Lá na Colômbia o dinheiro é mais fácil, né? É. É. Aí eu quero saber de onde é que vem o dinheiro dele. Mas enfim. Ô, Moura. Moura, posso falar um negócio? Cara, por que que você faz... Eu gosto mais dessa. Essa aí ficou linda, essa tá linda. Gosto mais dessa. Voto. Cara, mas por que... Vota nessa. Por que que você faz três projetos, cara? Para com isso. Cara, para mim é muito rápido, cara, fazer. Eu faço tudo quando eu posso falar. Em meia hora o projeto tá pronto, porra. Nossa! O que demora para mim é modelar o prédio. Para eu criar uma proposta em 2D e extra usar em 3D, eu faço em 20 minutos, pô. E eu dou mais ou menos cliente, né? Mas assim, ó. Experiência de trabalhar em agência, tá? Eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. E uma coisa que eu aprendi lá, e eu faço isso com meus clientes e dá certo, que quando... A mesma coisa, você já criou logo, né? Vou falar rapidinho. Você já criou logo. Quando você cria 2, 3, o cliente faz um frankstein. Aí desse frankstein ele mexe, 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 mexe. Depois ele vai lá naquele primeiro que você mostrou e fala assim... Nossa! Eu quero falar. Ó, eu comecei em 95, né? Eu conheci tudo. Eu tenho procedimento para tudo aqui. Eu crio 3. Aí o cara tem direito de mudar. Ele pode mudar o que ele quiser, mas ele tem que me passar por escrito. Depois que ele me passa essas mudanças, se ele quiser mudar de novo, é 200 pau cada mudança. Criação de logo. Depois, eu crio 3. Se o cara quiser mudar, 200 pau cada mudança. Se ele disser assim, vou voltar para o primeiro, mais 200. É regra, tá no contrato. Então assim... Ah, entendi. Eu passo o tempo dando aqui, foi linda a vida. O dia desse eu ganhei 3 pau no dia com ajuste, tá perito? Com alteração. Com alteração. E meu irmão, se o cara acha que eu sou funcionário dele, eu viro funcionário dele, mas ele tem que me pagar. Ah, tá certo. É uma estratégia. É que aqui, aqui eu criei a estratégia de fazer um só. Eu faço um só, tá com marcha. Cara, pois é, eu tentei criar um só e aí a galera começou a meio que... Não, mas pode... Aí eu falei, cara, eu crio 3, o cara pode mudar o que ele quiser. Mas geralmente, eu faço dois mais ou menos e um melhorzinho para o cara ser mais acertado. Um contraponto, né? Tipo, aquele é mais legalzinho, esse é o top. Deixa eu liberar aqui a entrada da galera e a gente vai botar um papo. Deixa eu liberar aqui, abrir, tipo de acesso à reunião, ninguém precisa participar. Eu acho que eu comecei, eu comecei, eu acho que com design, criação, porque eu comecei em gráfica, né? Isso quando a turma começar a entrar é isso que eu vou falar. Falar um pouquinho de onde que eu vim, a história e tal. O que você acha? Cara, beleza, mas só tenta ser breve para a gente não passar de uma hora ali com a galera. Tá bom. Preocupa, não vou puxar o dedo de vocês aí. É, pode ir falando aqui. Cara, eu adoro conversar, velho. Se deixar... É pai de moço, é? Como minha esposa diz. É, cara. Eu adoro conversar. Se deixar, eu mando marcha. Vamos lá, a galera está todo mundo aqui já entrando agora. Permitir a galera toda aqui. A galera está começando a chegar aqui agora, né? 20 horas. Eu acho que os outros horários que eu tinha falado eram 20 e 30, horário de Brasília. Mas enfim. Bom, está começando a galera entrar aí. Vamos para... Brunão já chegou na área aí com a gente, ó. Beleza, Bruno? Não sei se o microfone está multado da galera. Edmar, a galera chegando agora. O meu estava. O meu estava. O meu estava multado, agora que eu vi. Show de bola. A galera chegando. Wellington Nogueira. Não conheço o Wellington. Então, pelo menos, não estou lembrando agora pela foto aqui. Mas eu vi que ele pedala. Já é meu parceiro. Também pedala. Agora, não. Esse meio tempo eu vendi uma bike para comprar outra. Quando eu fui comprar outra, o dinheiro acabou. Eu vendi de pedalar uma vez, só me lasquei. É, eu assim... Eu vendi de pedalar uma vez, só me lasquei, só. Eu já pedalava no nível 40, 50 km todo dia. E aí, eu já tinha uma bike já um pouco melhor. Melhor para mim, né? Uma bike de 50k, mais ou menos. E aí, eu vendi para comprar outra. Eu falei, o dólar tem um pulo e não comprei mais. Aí, eu estou esperando agora. É o momento. Luciano, rapaz, o cara por aí com a gente hoje. Grande Luciano, tudo bom, meu irmão? Pô, Luciano aí. Top demais. E aí, Alião, beleza? Claro, galera. Para quem não conhece, o Luciano é o cara de frente que entrou agora aí. Ele começou a estudar na quinta-feira, na quinta de noite, ele já estava mostrando o projeto pronto. Estou mentindo, né? Ô, Marco, verdade, pô. Eu comecei na primeira semana o investimento do curso. Foi. O cara disse assim, você é o primeiro. Quando eu lancei, é que nem o Pablo Massal. Quando eu pensei em lançar, já tinha um aluno, era o Luciano. Boa. Mas não tem como, né? Não tem como dar errado. Só seguir os passos ali e já era. Cara, é. O Luciano, no processo ali da primeira turma, o Luciano foi um dos caras que mais tirou dúvida dentro do canal, ali, do nosso grupo. A galera estava fazendo. O Luciano, na hora que viu o cara, o Luciano perguntando, cara, você está fazendo isso? O cara nem estava. O Luciano, pois é, você tem que fazer. Eu falei, pô, o Luciano está dando bronca aqui na galera para a gente. Porque, assim, o curso, ele é muito simples. Ele é muito didático. Se você fizer tudo o que está na regrinha, tá bom, cara. Não tem erro, não vai dar errado. A não ser que teu programa seja um programa pirata, que não esteja funcionando direito, alguma coisa assim. No mais, ele vai funcionar perfeitamente. Ó, o Sandro Júnior está ali. Cara, o Sandro tem cada projeto fera, ele coloca lá no grupo. O Sandro é um cara diferenciado, viu, meu irmão? O Sandro é um cara que... Ele está à frente da galera. Eu conheço o Sandro, viu? Rapaz, eu quero encontrar essa galera na feira, viu, cara? Eu quero encontrar essa... O Elton. Ah, o Tom Nogueira. O Elton, cara, o Tom está comigo direto ali, meu irmão. Direto. Esse ano, a feira vai ser onde, Marco? Vai ser quando a feira esse ano? Já sabe das datas, de tudo ou não? É dia 5, dia 7. É no começo de julho, né, cara? É no começo de julho. Nossa, dessa vez eu vou. Dessa vez eu estou lá. Pois é, cara. Eu estou me organizando para passar uma semana, além da feira, para eu ir lá em Rio de Janeiro, com o Otávio e com a Paola. Era para eu estar amanhã lá numa live com eles. Mas eu expliquei para eles que eu não tenho um avião e que o avião que cobra para me deixar lá está me cobrando aí oito pau para ir e voltar rapidinho para eles. Aí eu não vou, né? Ao contrário do pessoal, não estou vendo dinheiro na baixa não, entendeu? Baixa bem de serviço, dinheiro ainda não. Galera, hoje e agora nós somos 12. Eu costumo valorizar um pouquinho mais quem está chegando no horário e não valorizar quem chega atrasado. Então, eu sempre fui nessa cultura. Para introduzir um pouquinho aqui a informação para vocês, deixa eu colocar o link de novo aqui para quem está chegando agora aqui no grupo ali. Muita gente chegando. Professor Eugênio, professor Eugênio, tudo bem? O aulão de hoje, eu vou falar que hoje o aulão vai ser híbrido, vai ser uma mistura de aulão com um depoimento ali do meu amigo Charlie Silva, que é o Dom Charlito. Acho que quase todo mundo aqui conhece ele. A página dele lá é o Dom Charlito. O Dom Charlito não é meu aluno, como o Luciano é, como o Hélio é. O Dom Charlito é aluno do Flávio. Eu sempre falo bem do Flávio aqui. O Flávio é um cara gente boa, um cara querido. Fera para mim, um dos melhores aí que existe, do Brasil e do mundo. E ele fez o curso com ele, mas tem acompanhado o nosso trabalho, tem feito presença ali em todos os aulões, praticamente. Ele pegou... Peguei bastante dica. É, ele pegou os aulões aqui, por exemplo, e transformou isso em animação lá dentro do programa dele. Cara, a maioria aqui mexe com o SketchUp. Eu vou falar 200 vezes. Eu conheço o Sketch e conheço 3DS Max. 3DS Max é outra pegada. De resultado, de praticidade, de qualidade de renda, eu não vou nem falar. Ah, tem um reel, tem... Vem, pode falar o que quiser. Corona, V-Ray e 3DS Max é imbatível. Os melhores do planeta usam ele, então nem estou falando mal. Tanto é que eu também uso SketchUp quando vou fazer uma planificação de peças. Esses dias eu aprendi algumas coisas em 3D, meu irmão. Caceta, deu um trabalho. E eu fiz ela dentro do tamanho que desse para planificar, né? Mas me deu uma dor de cabeça, cara. Era muita peça. E aí a gente inventou, a gente tem que fazer, né? Então, eu uso hoje, basicamente, para planificar as peças que eu crio ali. Eu crio no Max, depois eu levo lá para o Sketch e faço a planificação. O programa é fantástico, mas não quero usar ele como resultado final, né? Acho que o 3DS Max tem que melhorar muito, por exemplo. No Sketch eu posso pegar toda uma peça grande, já planificar de lá e pegar aqui no Corea já em 2D. No 3DS Max você não tem essa possibilidade. E se tem, eu não conheço. Ao contrário do que muita gente pensa também. O pessoal pensa, não, o Moura sabe tudo de 3DS Max. Moura, eu acho que dá para fazer convertendo para DWF. Mas ele não vem certinho não, viu? Eu já acreditei lá. Mas eu vou aprender mais sobre isso. Se tiver possibilidade, eu vou colocar para vocês em breve. A gente, eu sempre falo, numa escala de 0 a 100, se perguntar quanto eu conheço de 3DS Max, eu acho que ele não conhece nem 5%. Ele é gigante, cara. 3DS Max é absurdamente gigante. Ontem um cliente me solicitou uma animação, ele quer o quiosque dele funcionando, um ambiente todo legal. Eu falei, nem com a porra, os caras não vão querer pagar 300 pau no segundo. Aí eu falei, tem um amigo meu que ele está doido para colocar a animação na página dele, tu fala com ele, passei para o Dom Charito. Já fechou com o cara, depois ele vai falar o preço que ele fechou. Eu acho que ele faz em uma tarde esse serviço aí. Olha a Bruna, estou devendo a Bruna, rapaz. Tudo bem, Bruna? Eu estou com vergonha de ver a Bruna aqui, fiquei de mandar um arquivo para ela, eu esqueci, cara. Corre, corre. Tudo jóia. Cheguei um pouquinho atrasado. Tudo bem, Bruna? Galera, somos 15 pessoas aqui, eu acho que é suficiente para a gente começar a nossa brincadeira. Eu fiz uma pesquisa ali, tanto no nosso grupo, vou ficar mandando link direto ali no grupo, tá, galera? Do nosso grupo ali da comunidade Moura 3D. Eu fiz uma enquete para saber quem trabalhava com o Max, quem trabalhava ali com o SketchUp. Grande maioria trabalha com o SketchUp. Puta programa, mas não trabalha com ele, uso apenas para planificar as peças. A Bruna trabalha muito bem, vi um projeto dela ali, show de bola, mas não quero saber o SketchUp. Se eu tivesse que recomeçar do zero, eu ia para outra área, ia ser envelopador, que eu já entendo um pouco. Mas mexer com o SketchUp é complexo quando você já tem ali o manuseio do Max, né? O Max é muito simples. E eu falo que eu mexo nos dois. Então, mostrar para vocês, o bom e simples é você pegar a sua modelagem lá do SketchUp e trazer o 3Ds Max. É só um comando de importar. Tem algumas funções, e aí eu já vou, tem muita gente que aqui entende também, o Helio principalmente, você tem como aproveitar todos os mapas lá de dentro do SketchUp e trazer já para o 3Ds Max. Eu não gosto, ele dá falha eventualmente, então eu prefiro configurar todos os mapas lá dentro do 3Ds Max. E, cara, é super simples. Antes de você ligar todas as peças, o bump, o displace, os reflexos, cada um no seu lugar e equilibrar os níveis. Hoje já tem plugin para isso, cara. Se ele seleciona as peças, dá um ok, já vai tudo para lá do jeito. Eu vou começar dividindo a tela com vocês. Eu vou abrir meus programas da 1.0 aqui ainda. Deixa eu só, eu virei aqui a tela que está todo mundo aqui para o lado. Deixa eu ver aqui como é que eu divido a minha tela. Eu tenho duas telas, eu acho que eu vou colocar mais uma, viu? Estou pensando por uma. Eu também. Vou deixar uma sobrada. Tem dois aqui. Tem dois aqui, mas acho que eu vou colocar uma na vertical. Eu vou colocar na vertical. Eu tenho uma ali atrás, cara. Eu vou colocar, só que eu não sei como... Mas é mó preguiçoso. Você fala que vai fazer as paradas, fica enrolando, não faz, daí a pouco... Ah, é, pô, tem que fazer. Ah, é serviço, né? Não tem como. Tem que garantir o leite das crianças. Não é, cara? É, oi? E as crianças do meu amigo Charly estão grandes, não? Pô, mas o meu menino aqui está indo mó bem no esquete, cara. Hoje ele conseguiu modelar um prédio inteirinho. Se eu já ia pagar uma pessoa, eu vou pagar ele. É, cara, e você está deixando o conhecimento para ele, hein? Eu tinha outra pegada, Charly. Bom, deixa eu abrir aqui, ó. Hoje, mais cedo, eu pedi do Charly, essa publicação aqui está na página dele. O que é que tem lá na página dele? Não tem aqui. Todo o entorno, isso aqui ele fez todo o cenário, que tem a rua do lado, a casa do vizinho. Então, nos meus projetos, eu faço muro e árvore por trás. Bom, eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, ah, mas aqui do lado tem uma casa que tem um prédio, eu quero ver como é que fica. Me paga que eu faço o prédio e a árvore, tudo lá do lado, não tem problema nenhum. Inclusive, eu consigo modelar uma árvore, folha por folha, não tem problema. Só que ele não vai querer pagar. A minha hora de trabalho está em torno de 200 reais, eu vou levar umas 150 horas para fazer. O cliente não paga. Mas eu deixo o conhecimento à disposição. Ah, fulano faz de graça. Beleza, corre lá no fulano antes que ele resolva cobrar. Esse projeto aqui, pessoal, é um projeto que o Chalito me mostrou na página dele, ficou muito bem renderizado, inclusive. E eu estava vendo aqui os detalhes. Muita coisa daqui, aliás, tudo daqui é diferente lá do marco. As emendas de ACM e tudo. Lá no marco a gente já precisa deixar tudo muito prontinho para poder... Inclusive, Chalito, eu vi que aqui não está destrozado e essa aqui do lado está. Então, essa aqui funcionou bem. Quando a gente for levar lá para dentro do 3ds Max, então, quem já tem a prática de modelar como SketchUp, cara, não perca. Inclusive, eu, como fã do 3ds Max, eu acho o Sketch mais prático para você modelar um emprego desse. Você abre uma parede do nada, você puxa uma parede, sai da porta do nada. No 3ds Max já não é assim. Ou você faz tudo planejado para sair realmente o local onde você quer abrir uma porta, uma janela, alguma coisa, ou então você vai ter trabalho. Para fazer uma janela curva dessa aqui lá no 3ds Max, o Luciano, o Hélio e a companhia sabe o trabalho que dá. o SketchUp é muito bom para você modelar. E aí, eu aconselho que você continue modelando com SketchUp, não tem problema. Depois de fazer toda a blocagem, de fazer toda a modelagem, aí é hora de levar. Não precisa aplicar mapa nem nada. Aí é hora de levar lá para o 3ds Max. O que é que eu aconselho aqui de cara? Você desassociar tudo, sempre, tá? Desassociar tudo. É mais prático para você poder levar para lá. Aqui já está bem tranquilo. Feito isso, eu não gosto de aproveitar mapas, tá, pessoal? Até porque eu vou ensinar a colocar mapas lá dentro do 3ds Max. É só vir aqui e salvar uma cópia. Vou salvar uma cópia reduzida aqui, chamada redução ao lão. E coloca aqui no SketchUp 2003, 2014, eu acho que é 2013. Vamos lá. Eu vou salvar aqui. É bem, Maria, outras versões também funcionam, mas algumas, eventualmente, dão alguns erros. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que ele vai vir lá no 3ds Max. Deixa eu abrir o Max aqui. Primeira vez que a gente vai abrir o Max, ele demora um pouco mais. Alguém perguntou a configuração da minha máquina um dia desse? Não sei se essa pessoa eu vou botar online aqui agora. Está aqui, Ryzen 9 5900, 3.7, 40 GB de memória, tem um M.2 de 1TB, e ele tem uma placa de vídeo, esse computador, eu acho que é uma 2060, o outro é uma 3070. De 8 GB, resolve bem, mas eu tenho placa de 12 GB aqui também. Então, a primeira vez que você vai abrir, ele demora um pouco mais. O povo sempre pergunta, amor. O povo sempre pergunta. É. Sempre pergunta. Vamos lá. eu já comecei a montar o meu, o meu, o meu, o meu Treadripper, nem precisava. A gente tem uns métodos hoje que vai mais rápido, mas eu vou colocar um Treadripper para eu poder dar aula mais, mais sutil. Só o processador, tive que vender um Corolla ali, usado para poder comprar ele. 80K o processador, é bem caro. Como é caro, hein? É, mas é uma máquina, né? Piscou, ele já abriu, piscou, ele já fez o render, é outra pegada. Bom, galera, para quem não conhece o 3DS Max, e aí, deixa eu aproveitar, para já falar para vocês, já estamos aqui em 19 pessoas, eu vou lançar hoje, vou colocar o link lá no grupo, a nossa comunidade lá na Hotmart. Tem todos os aulões, aqui todo mundo assiste, sem custo nenhum, é de graça. Mas lá na comunidade, você pode ver o replay, aqui você não consegue ver o replay, lá na comunidade você consegue. E lá na comunidade, para quem for assinante, vai custar menos de R$2 por dia, vai custar coisa de R$50, vai estar mais tarde o link ali para a gente. Vai ter um curso básico de 3DS Max. Você que nunca tocou no 3DS, e quer aprender aquele basicão, mover, rotacionar, puxar, colocar, modelar de um prédio, extrusar uma lenda para montar de uma fachada ou uma periga, a gente vai ter esse curso, já vai estar lá disponível só para os assinantes. Então, vai estar lá dentro dessa comunidade, e fora isso, só para quem for da comunidade, às sextas-feiras vai ter uma aula mais específica. E aí, é a galera da minha comunidade que vai definir o que que quer. Ah, quer ver como é que faz um totem, um troféu, uma estrutura, enfim, a gente vai e faz aula específica, e vai ter dia que vai dar até para acompanhar. A galera abre o 3DS Max ali, acompanha a aula, vai ser bem tranquila, somente para os assinantes. Enquanto está aqui, está tudo de graça, está tudo certo. 3DS Max aberta, eu tenho quatro telas, visão de cima, visão de todo, front, que é frontal, left, que é lateral esquerda, bem aqui eu posso mudar para lateral direita também, right, back, front, do jeito que eu quiser. Posso ampliar qualquer uma das telas, do jeito que eu quiser, é só nesse cantinho aqui, tem comando de atalho para isso também, eu já trabalho com outros quatro programas, que a minha cabeça não aguenta ficar falando em atalho, eu meto atalho de outro programa aqui, dentro do 3DS Max, não sei o que que eu fiz, eu travo ele todo, e a gente está lá. Então, eu não investo em muita coisa, tá? Esse dia eu estava no core, apertando o atalho, não funcionava, apertando o atalho, não funcionava, aí eu falei, ih, é o atalho do sketch, não tem nada a ver. Cara, acontece, então eu evito fazer. Ó, como a gente salvou lá na versão 2013, do sketch, eu venho aqui e importo ela, olha o tanto que demora, lá o Charito fez telha por telha, fez tudo muito bem detalhado, tá? Aí, mais uma vez, existe uma diferença grande, o pessoal me pergunta, o pessoal de arquitetura, posso usar para arquitetura? Pode, mas eu não faço o nível de detalhes que a arquitetura pede, eu sou um acadêmico de arquitetura, estou me formando aqui nos dias, eu não faço, a comunicação visual é ACM, letreira, no máximo, a parede aqui do prédio, eu não vou me atentar para o tipo de porcelanato que vai usar lá dentro, o tipo de revestimento que ele vai usar nos MDFs dele lá dentro, ah, o meu telhado tem uma cor bordô misturada, não sei o que lá, eu acho até que eu estou no curso errado, a galera de arquitetura é muito detalhista, e eu sou muito bronco, então eu venho de comunicação visual, eu venho do letreiro, eu venho do ACM instalado, entre as, eu venho do projeto, e pontualmente isso, eu não vou me atentar na parede, ele quer a pastilha tal, da marca tal, eu falei, cara, se você me der o mapa pronto, beleza, do contrário, eu nem consigo te ajudar, então, eu pontuo muito isso com os clientes que eu vou atender, tá? Irmãozinho, só bota esse diploma no bolso. É, eu sou obrigado, eu tive que estudar, não tem jeito, mas assim, eu não quero nada de ter outro lado. Eu vou fazer isso também com meus clientes, eu vou falar, não tem essa não, é que eu faço mais um frufru, porque eu vim dos projetos que eu fazia, eu fazia muito no Photoshop, né? Então, aí, o Charlie vai acontar a história dele aqui, porque ele chegou, eu nunca fiz, assim, pontualmente, essa história de, o cliente, muita gente fala, não é comigo, não faço, pontualmente, é isso aqui que eu te entrego, né? Para o cliente, às vezes, não achar que, ah, poderia, não, não poderia nada. Ó, importou lá, deu importe aqui, padrão, ele vem. Olha o tempo, olha, a minha máquina, a máquina boa, finge que vai travar, dá uma tela cinza aqui, o cara já fica logo nervoso, se eu clicar aqui, ele trava, olha o tanto de elemento que tem, cara. Tô com medo até, tô com medo até desagrupar tudo aqui, pra, ó, do jeito que ele tá aqui, quando eu clico, ele tá um bloco só, tá? Eu tenho algumas opções aqui, ó, eu vou desagrupar, clico fora, tudo que ele tá associado, ainda ele tá como um grupo, tá aqui, isso aqui tá associado, ele tá como grupo, então, eu venho aqui, desagrupo, até eu pegar, eu vou dizer, obrigado, vejo a gente, vou usar essa telha aqui pra algumas coisas aqui. É, não, mas assim, o legal do sketch, que o sketch, ele tem uma comunidade muito grande, que é a 3D, o Iron House, que vem bastante coisa, é, cara, eu pego bastante coisa de lá, essas aí eu não modelei não, essas aí eu peguei de lá mesmo. Você quer falar, você pega, tipo, você pega muita coisa pronta lá, que agiliza muito o processo. Esses dias, eu tava modelando uma antena Starlink pra colocar em cima de um token, que é um token que vai distribuir internet gratuito em determinadas regiões, e aí, o cara falou assim, tu tá modelando, eu gosto de modelar, né, eu gosto de sentar pra brincar ali. Luciano, eu vou já passar, tá, cara? E aí, o cara falou, não, pô, vai ali na 3D Warehouse, que eu conheço, 3D Warehouse Brasil, cara, tem tudo lá, aí peguei o meu Starlink lá, coloquei, já ganhei o tempo. Pessoal, então, vamos lá, trouxe o arquivo aqui pro 3ds Max, aqui, quando eu crio aqui dentro do, como é que eu crio, pessoal, pra vocês entenderem, eu vou até, eu vou salvar isso aqui, tá, vou salvar aqui um holão, e vou mostrar a etapa pra vocês aqui, só pra vocês entenderem um pouco, quem já assistiu as outras aulas, beleza, quem não assistiu, eu vou dar uma leve pincelada aqui agora, algum, esse aqui eu vou chamar de padaria, então, padaria, e eu vou abrir um arquivo aqui, que eu fiz agora há pouco, deixa eu ver aqui, acho que esse aqui, ah, não, não tá mais, mas eu pego um aqui, em andamento, Jerônimo, esse trabalho aqui eu fiz pra Bogotá, na Colômbia, eu nem falei, eu falei com o Charito agora há pouco, nem falei de preço desse projeto aqui, informações, frente ao prédio, pré-set, ok, esse trabalho eu fiz pra Bogotá na Colômbia, ele é um prédio com 30 metros de largura, todo o trabalho que a gente faz, vamos mover tudo aqui, a gente primeiro faz um sketch, faz um esqueleto dele no coreodral, e eu exporto as peças, eu só estruzo ela lá, cara, é muito rápido, o Charito me perguntou um negócio interessante agora, cara, por que você cria três propostas pro cliente, porque pra mim é fácil, e é um atrativo de venda, os caras te entregam uma proposta, eu vou criar três dentro do conceito que você me pediu, então sempre eu criei três propostas pro cliente, porque é muito rápido essa transformação, lá do coreodral, aquele coreodral pro 3d max, é muito prático, ó, eu tenho aqui por exemplo, todo o prédio do cara em 2D, aqui o andar de baixo, andar de cima, aqui o andar de baixo, aqui ó, eu tenho todo ele em 2D, em tamanho real, tá, aqui todo ele em tamanho real, todo certinho conforme ele tá modelado lá, eu crio as peças aqui, eu levo daqui, do jeito que tá aqui, eu levo lá pra dentro do 3d max, quando chega, primeiro, eu deixei o prédio todo no ponto, se eu der um teste de renda aqui agora, acho que esse aqui eu não coloquei as árvores, as árvores tá no computador do lado aqui, senão tem que baixar aqui, baixar no computador do lado, que eu já baixei lá, já tá com a iluminação correta, tá tudo certinho, a única coisa que eu vou fazer agora, vou até trazer um daqui ó, eu pego, mando as peças do coreodral pro 3ds max, estruso e aplico no local, eu vou até importar aqui ó, que é o merge, né, eu vou trazer aqui, Jerônimo, 3d, frente prédio, fachada 0,3, pronto, esse aqui, ela já vem no lugar dela, porque eu programei ela pra encaixar nesse lugar certinho, cara, se eu der um render aqui agora, eu só não tô com os reflexos de árvores, às vezes eu coloco o carro ali, outra coisa galera, eu vejo gente bater cabeça, e bota carro, e tem que ter o reflexo, não meu amigo, eu tinha vindo fachada, dá pra colocar, não vai dar trabalho, não vai tomar tempo, show de bola, eu não coloco, ah, eu queria ver um carro aqui na frente, mais 300 reais, tem gente que tá cobrando 300 no projeto, eu coloco, o cara, a exigência é sua ver um carro aí na frente, eu coloco, mas custa X, né, então, ele já vem todo encaixado no lugar certinho, isso aqui não dá trabalho nenhum, então, eu só vou trocando as frentes, né, e é bem tranquilo, cara, pra muito nada. Um bonito projeto, hein? É, vou deixar, vou deixar mostrar aqui pra galera, pra galera ver, esse trabalho aqui foi feito agora, hoje pela manhã, renderizei pela quase da tarde, esse cliente, viu, galera, é um tipo de cliente que eu gosto, eu falei assim, qual a sua limitação na hora de, de sablando e nelepanhol, pero, o cliente não habla português, aí, e nem eu falo, se não é o direito, né, ele falou, não, eu não tenho limitação orçamentária, o que você fizer, se eu gostar, eu mando executar, não importa o preço, se tratando de Colômbia, não quero saber onde é que vem o dinheiro, mas ele falou, esse é bom, esse é bom, esse aí, se você chegar e perguntar, quanto que você quer gastar, o que você fizer, eu faço, então tá, esse é bom, lá é fácil, né? Eu acho, né, eu não quero saber nem a atividade dele, mas, ó, criamos projeto, até porque tem 30 metros de largura, e nada que ele fizer, vai ser econômico com 30 metros de largura, né? Aí fiz a segunda proposta, e aí, ele vende materiais para serralheria, furadeira, para fazer essas coisas todas, e, cara, esse prédio dele aqui, eu fui pelo Google Mapas lá, é um prédio que dá para ver de longe, então, esse logo dele aqui em cima, e esse segmento dele lá em cima, cara, vai ficar fantástico, e ele está disposto a fazer, ele falou, não, pode fazer que eu pago, ele mandou um feedback, ele falou, gostei dos três, eu falei, compra outros dois prédios e faz igual, né? Esse aqui é o terceiro, que ficou um pouco mais harmonioso, e a gente sempre dá essas três opções para o cliente, o cara da comunicação visual, quando vê um negócio desse curvo, com esse ovo por dentro, vai ter uma iluminação saindo ali, ele fica doido, ele quer matar o cara que projetou, né? Mas é isso mesmo, a vida é essa, uns projeta, outros fabrica, eu já trabalhei com serralheria, eu sei a Dezival, eu sei o Perahalto, eu sei o Paraimpressor, eu já trabalhei com serralheria, já subi para colocar placa lá, eu comecei em 95, então, eu sei das etapas, né? Por isso que eu estou fazendo projeto hoje, que é mais em conta para mim. Então, eu trago tudo isso para cá, e só faço a renderização, é bem tranquilo. Deixa eu abrir aqui o arquivo que a gente estava aqui agora, e a pouco, da padaria, e eu vou dar só uma pincelada sobre o que a gente, enfim, como é que vai aplicar determinados mapas ali, e por aí vai, vamos lá, deixa eu desassociar isso aqui, então, está agrupado, não, está solto já. Algumas peças, elas são, elas vêm, elas vêm complexas, tá? Então, não é a mesma coisa de fazer um render, uma aplicação nativa aqui, porque em duas situações diferentes, vamos pegar essa aqui, por exemplo, e vou colocar um tijolo em toda essa parte de baixo aqui, vou separar ela aqui, vou dar um detect, e aí, eu tenho um aplicador de mapa, isso aqui, cara, eu acho que é de graça, bem baratinho, esse cara vem aqui, cadê, 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 esse cara vem aqui, material texture loader, o que esse material texture loader faz? Ele pega todos os mapas que eu vou usar, bump, displacement, o difuso, o material de brilho, e ele já organiza isso aí tudo para mim, vou dar um exemplo aqui, em andamento, qual foi o último que eu fiz? Foi para Dona Segonha, que tem um tijolo bem semelhante, 3D, acho que é esse aqui, não, é um bridge, pronto, esse aqui, seleciono todos, olha só, o displacement, o glossman, o bump, tudo isso já está todo organizado, eu seleciono tudo, dou um open, olha que facilidade, mando criar o material, ele está criando o material ali sozinho, está organizando cada um no seu lugar ali, geralmente ele nem fica lento nessa parte aqui, pronto, e aí eu aplico na minha peça, ele não está aparecendo ali de cara, mas ele vai aparecer depois na sequência, bismo, não, material, aqui vai dar mais ou menos 140 por 140 por 140 por 140, ele não está aparecendo, deixa eu ver aqui, aperta a letra M, nossa, eu estou ansioso, se fosse eu ali, eu falaria, já deu problema já, aí vou lá no YouTube tentar resolver, é mais ou menos isso mesmo, aqui ele está dando algum erro, eu acho que ele está indo para o outro lado, eu tenho que verificar o que é, mas em resumo, eu trago toda a modelagem de lá, e aplico os mapas aqui, talvez é porque não tem iluminação nessa cena, vou terminar a cena aqui, deixa eu ver, deixa eu fazer um teste inclusive aqui, vou botar um plano aqui, eu vou botar uma luz artificial mesmo, só para, ia bem, cadê aqui, corona, ah não cara, não mudei aqui o renderizador, como é que vai aparecer, Os professores de vocês têm que estudar mais, viu cara? Aí não vai, não estava no corona, não estava configurado, eu configurei agora, passo o mesmo processo de volta, com esse material aqui selecionado, pego aqui todos os, não tinha selecionado o renderizador, Ô Moura, então é muito mais fácil você não aplicar a textura lá, ou deixar mais colorido, né? Facilidade, aplica a textura aqui no Max, qual a facilidade, qual a facilidade, e ele já vai com o jump, já vai com os relevos com tudo, cara, isso aqui é muito prático, como aqui o Charlie mandou um bloco só, aí imagina que lá no SketchUp, você faz as divisões, aqui no 3ds Max, você tem que mandar as divisões certinhas, e aí vou dar um exemplo para vocês, vou falar de animação, eu quero aqui, Auto Key, eu programo essa linha do tempo, e vou deixar ele nesse ângulo aqui, eu vou dizer que eu quero esse cara aqui, e eu quero esse cara, para cá também, pronto, eu vou dizer que, quando chegar no 30, ó, programando a linha do tempo, estou falando de animação básica aqui para vocês, tá pessoal? Eu quero que esse cara volte aqui para o lugar dele, vou encaixar ele aqui mais ou menos, eu estou bagunçando o projeto do Charlie, beleza, beleza, e eu quero que no 55, essa outra peça se encaixe no lugar dela, e aí, olha que legal, quando eu dou um play, isso aqui é muito simples, uma peça encaixa, a outra peça encaixa, e assim galera, sucessivamente eu faço encaixar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, no tempo que eu quiser, o programa para ir aumentando, para ir diminuindo, eu vou dar como exemplo aqui, vamos lá, vou dar como exemplo, eu quero essas janelas aqui, essa cobertura aqui, porque ele não está mais agrupado, vou dar um exemplo aqui agora, pegar essa galera toda aqui, growth, ok, não sei o que aconteceu, mas o troço foi lá para baixo, não era para vir para cá não, os caras aqui de cima, ele está em outro lugar aqui, ele está para cá, é só como exemplo, vocês entenderam das possibilidades, fora a peça vir e encaixar, você ainda tem a possibilidade de, por exemplo, beleza, você diminui ela ao ponto de quase não ver, por exemplo, diminui aqui na escala mesmo, diminuir tudo aqui, por exemplo, deixa bem pequenininho, para não nascer do nada, igual naquele último projeto que eu coloquei, acho que foi o último, do escritório de advocacia, a peça vem e nasce assim, como se ela estivesse nascendo, eu programo ela no início, ficando bem pequenininho, e programo para quando ela chegar aqui, por exemplo, no 70, ela esteja no tamanho real, mais um pouquinho, ok, vou até chegar ela para o lugarzinho dela, que é mais aqui para trás, e ela faz isso, todo o movimento que eu programar, desde que a linha do tempo esteja ligada aqui, ele vai fazer para mim, olha lá, só para vocês acompanharem um pouco aqui, achou uma peça, outra, e lá em cima, o telhado veio nascendo e ficando do tamanho dele, claro que eu estou fazendo isso aqui de bolo, o renderizador não está gravando nem nada, não tem aplicação de árvores, de tudo aqui nos arredores, mas mostrando o quão simples é, e assim, a partir de agora é a aplicação de mapa, igual vocês viram, apliquei o mapa aqui bem tranquilo, aqui na parte de baixo, não tinha funcionado, porque eu estava usando outro, outro editor aqui de renderização, estava usando o Arnold, que na verdade eu uso o Corona Render, e aí você, dica, modela tudo lá no SketchUp, traz para o 3ds Max, só para aplicar os mapas, já vai dar uma cena iluminada, quem for comprar o curso, na virada do mês agora, a gente entrega um preset pronto, não vai ter que se incomodar com iluminação, com calçada, com bloco, com nada, eu ensino a fazer, mas já vai estar tudo pronto, então, não vai bater cabeça, vai ganhar tempo, o Charito, por exemplo, falou lá, eu faço tudo ao redor bonitinho, eu fantasio, tudo que a gente vê, quando a gente tiver com quatro projetos por dia, você não faz mais isso tudo, você começa a deixar, ah, o cara quer a flor tal, naquele jardim dele, não meu amigo, você é com o cara lá, do paisagismo, não é comigo, não, porque não tem como, o bloco da minha calçada, porcelanato, fosco é esse, eu falei, cara, beleza, não tenho como te ajudar, quanto a isso, e quanto mais rápido a gente é, o objetivo, melhor e maior o faturamento, fecha no final do mês, né cara, eu tenho um objetivo muito claro, financeiramente, o cara falou, o designer vai ser bom, tem que ganhar pelo menos 20 pau por mês, um projeto, e aí, meu objetivo era 20k por mês, a gente já passou um pouquinho, já, já estou com os objetivos, né, mas fazendo um projeto, dá para você viver muito bem, e agora galera, vamos lá, isso aqui vai ficar gravado, isso aqui está, vai ficar disponível lá no nosso, na nossa comunidade, essas dicas rápidas, aqui de como trazer um projeto, aqui para dentro do 3ds Max, aplicar o mapa, e começar uma animação, agora eu vou ter que passar a palavra, conforme combinado, para o Dom Charlito, e para o Dom Charlito, vocês conhecerem, o Dom Charlito, que é o Charlie, ele tem quase, enfim, 20 anos ali de mercado, de criação como design gráfico, ele é designer, de comunicação visual, com o 3d, estamos falando aí, em 3, 5 anos, mais ou menos, 3 anos, mais ou menos, não é Charlie? 3 anos, e ele vai dar o depoimento dele aqui, como te falei, como falei no início, ele não é meu aluno, ele é aluno do Flávio, o Flávio é meu amigo, mas ele é um exemplo de superação, assim como o Luciano, o resto da galera que está aqui com a gente, ele vai mostrar aqui agora, ele vai contar um pouquinho da história dele, deixa eu parar minha apresentação aqui, que não faz mais sentido, ela está apresentando aqui agora, deixa eu virar a tela para cá também, e para contar a história dele, cara, esse cara fazia layout de projeto de fachada, com o Photoshop, o cara é do pra caramba, meu irmão, porque eu entendo muito de Photoshop, eu tenho certificado Expert da Adobe, Photoshop, Illustrator e tal, mas eu não faço lá no Photoshop, dá um trabalho, cada um na sua camada, quando eu vejo que ele ali, eu fico doido, então trabalho, eu opero, mas enfim, eu fui para o 3D muito cedo, e aí, deixa eu ver, dessa trajetória dele, como eu falo, não vou deixar o cara falar, eu não paro, e os patamares que ele está passando, com as últimas populações, a informação, na página dele, já ele está contigo, meu irmão. Bora lá, para a galera, tem bastante gente aqui, que já me conhece, já, mas vou começar de novo, a galera que me conhece, sou o Charles Silva, do Charlesito, que é o meu avatarzinho, que eu, como eu sou publicitário, você falou que, ah, você é designer, eu sempre brinco, eu não sou designer, eu sou diretor de arte, é uma frescura, para quem fez, para quem fez, publicidade e propaganda, então, eu fiz publicidade e propaganda, mas também comecei, lá no, atrás, em 93, eu acho, por aí, comecei em gráfica, fiquei uns 3 anos em gráfica, trabalhando, mexendo com o cor, só que eu vi que as minhas artes, não eram bonitas, igual das agências, eu via que era, que era a diferença, que da agência era um pouco mais, eu falei, cara, vou ver onde que o pessoal faz, eu falei assim, aí depois eu vi que era pessoal de agência, de publicidade, e aí, beleza, eu comecei, fiz publicidade e propaganda, fiz todo aquele período, fui estagiário, depois estagiário, fui assistente, depois assistente foi, assistente júnior, foi crescendo, depois fui para diretor de arte júnior, depois diretor de arte, aí lá, fiquei um tempo em agência, aí depois agência também, é muito parecido, os ramos são muito parecidos, tanto de comunicação, cara, chegou uma hora que eu entrava, tinha horário para entrar na agência, e não tinha horário para sair, aí eu falei, cara, vou mudar, vou para a empresa, aí comecei para a empresa, aí nisso eu entrei em uma empresa, para cuidar toda a parte do marketing, de comunicação, aí entrei lá, fiquei um tempo, aí fiquei seis anos em uma empresa, e aí é onde eu comecei a pegar um pouco de comunicação visual, e tal, para quem é aqui de São Paulo, a empresa se chama Mania de Churrasco, foi a primeira empresa que eu fiquei lá, quando eu entrei no Mania de Churrasco, tinha seis, sete lojas, deixei com 47, quando eu saí, aí depois eu fui para uma outra empresa aqui em São Paulo, que é bem conhecida, se chama Monster Dog, essa Monster Dog, ela é bem forte dentro do metrô daqui de São Paulo, e tal, lá eu peguei bastante experiência também, com comunicação visual, porque tinha serralheria lá, então, deu para aprender bem, e a última foi uma que chama Center Mix, essa é bem legal, que assim, a ideia deles era também cuidar da parte de comunicação visual, só que o mais legal de lá, é que eles vendiam a comunicação visual, doavam a comunicação visual, e a galera tinha que fazer os insumos, então tinha que fazer os projetos e tal, aí beleza, passou um tempo disso, saí, montei uma hamburgueria, nada a ver, fiquei cinco anos na hamburgueria, aí falei, não, já não aguento mais, estou trabalhando, estou cobrando escanteio para fazer o gol, aí um dia um camarada meu, que eu falo que o que é legal é você ajudar as pessoas sem nada em troca, eu não pedi nada quando ele me pediu, ele estava entrando na área, ele é designer, e ele falou, cara, preciso sair, ele era porteiro, eu preciso sair da portaria, quero trabalhar na área que eu fiz a faculdade e tal, falei, não, fiquei sete dias, fiquei uns três finais de semana, dois finais de semana, indo para a casa dele, ensinar ele o Photoshop, o Illustrator, eu não mexava, tinha parado de mexer com o Core, eu falei, aí beleza, aí fiquei um tempo, aí a hamburgueria estava indo ruim e tal, não sei o que lá, aí um dia ele arrumou um serviço, isso eu resumindo, tá, ele arrumou um serviço para mim na empresa de comunicação visual, aí eu falei assim, cara, mas a empresa de comunicação visual nunca tinha ido, como que é? Ele falou, cara, faz um layout, eu sei que você é bom no Photoshop, faz um layout assim, ele mostrou mais ou menos como que ele fazia os dele lá na empresa, eu falei, ah, isso aí eu consigo, então faz um layout lá, eu fiz um layout, o cara me contratou, aí beleza, fiquei um mês, primeiro mês, beleza, um monte de layout, eu fazendo uns 40 layouts, eu fiz mais um monte, aí segundo mês já foi ficando fraco, nossa, no terceiro mês já não tinha mais nada, falei, cara, esse cara vai falir, aí ele realmente faliu, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Voltei e fica para a estaca zero, falei, cara, esses layouts que eu aprendi aqui, aí um instalador, eu falo demais, aí um instalador chegou e falou para mim, ó, ô, seus layouts é bonitos, hein, meu, se você entrar lá no grupo que tem lá no Facebook, lá você vai bombar, aí eu falei, ah, onde que é? Aí achei no Facebook e tal, e comecei a fazer, ó, galera, faço layout para a comunicação visual, porque eu já tinha pegado lá, quem quiser, comecei de 50 reais, tem cara aqui que me conhece dos 50 reais, o Brunão aí, o Brunão me conhece, 50 reais, aí beleza, com vontade de dar um soco nesse cara, eu fazendo projeto, cobrando 300, ele chegou 50, então, os caras tudo, e eu lá nos 50 reais, trabalhando, trabalhando, aí, mas olha o que foi interessante, falando de valor, 50 reais, primeiro mês que eu trabalhando em casa, eu fiz 1.300 reais, segundo mês, fiz 2.000, já era o salário que eu ganhava na empresa, 2.000 reais, aí, no terceiro mês, dois e pouco, aí foi aumentando, foi aumentando, aí quando deu, tipo, quase um ano, eu estagnei nos 4.000, mas trabalhava, nossa, era projeto, um atrás do outro, e projeto, aí um dia, eu vi esse cara aí, que é o Bruno aí, aí eu vi, eu conversando com ele, falei, pô, os seus 3D bonitos e tal, não sei o que lá, quanto você cobra? Ele falou assim, ah, eu cobro uns 350, isso, três anos atrás, uns 350, falei, rapaz, 350, eu tenho que fazer uns 10, uns 10 layout, falei, tal, não sei o que lá, falei, cara, eu vou, vou aprender o 3D, aí eu fui procurando e tal, cheguei no Flávio, cara, para aprender assim, eu já estou velho, né, eu estou 44 anos, para aprender um negócio de novo, entrar na cabeça, então, para quem é mais, mais jovem aí, cara, tem que aproveitar a facilidade que tem, hoje, de aprender, aí comecei, me dediquei, papai, me dedicando, me dedicando, comecei a fazer os layouts, então, os layouts que eu já fazia no Photoshop, que eu fazia na agência, as combinações de cores e tal, então, isso já caiu com uma luva, nos 3D, então, vamos supor, quando eu pego uma referência para fazer, eu falei, cara, essa referência aqui, eu junto uma com a outra, já estava acostumado, e a facilidade também, quando você trabalha em agência, que nem, eu fiz muito, Marcos, eu fiz muito layout de jornal, de jornal, então, então, no layout de jornal, tinha uma hora que tinha, era uma tirinha aqui, aí uma hora era a página inteira, uma outra era um pedacinho aqui, aí, às vezes, eu fazia anúncio, que era desse, eu enceria um quadradinho, que só cabia o telefone e o logo, às vezes, era só o telefone, então, então, quando eu entrei em comunicação, nos 3D, já caiu como uma luva, porque eu já tinha toda a facilidade de fazer, tanto layout vertical, e tal, então, aí foi, aí, beleza, aí comecei a andar, andar, fazendo os 3D, aí, agora, onde entra, mas, tem que agradecer bastante, eu acho que as pessoas, tem que ser grata, também, esse rapaz aqui, ó, o Bruno me ajudou bastante também, ainda bem que ele tá aqui, na... Eu tô, eu tô, escutando, eu tô trabalhando aqui, eu tô, eu tô, eu sou grato às pessoas que me ajudou, me ajudou bastante, porque, no esquete, que nem eu falo, eu comecei velho, né, tem 3 anos só de esquete, e eu, eu, pra aprender, minha esposa falava assim, Charlie, vem dormir, vem dormir, isso já era 3 horas da manhã, e eu lá, tentando aprender esse danado esquete, isso aí, aí eu comecei a migrar, então, aqueles meus layouts do Photoshop, que eu cobrava 50 reais, eu comecei a fazer 3D, fui migrando, fui migrando, fui migrando, e no ano passado, pra cá, eu falei, galera, parei, não faço mais layout Photoshop, que o pessoal fala, não, aquele layout simplesinho, que você faz em cima da foto, falei, puta, cara, não tô fazendo mais, comecei a direcionar mais o meu público, falei, ó, não faço mais, aí, beleza, um certo dia, aparece um cara, que faz uns layouts animados, né, aí, o cara chega e me fala, ó, você faz esse animado aí, eu falei, rapaz, eu não sei nem enderizar direito ainda, você quer que eu faça esse animado? Não, não faço esse animado não, aí, beleza, aí, foi indo, foi indo, aí, comecei a pegar, conversar com o Moura, entrando nessas aulas dele, falei, cara, precisa aprender, precisa aprender, só que antes disso, voltando um pouquinho atrás, pra ser rápido, o pessoal tava começando a aprender o D5 Render, que é, aí, uma galerinha, que é o Bruno, o Matheus, que é um cara, gente boa também, aí eu falei, cara, não posso ficar pra trás, eu não gosto de ficar pra trás, não, eu quero andar com a água, eu quero andar pra frente, aí eu falei, cara, precisa aprender um programa novo, aí, conversando com a esposa, nossa, tem que aprender um outro programa, pra não ficar pra trás, não sei o que lá, por quê? Porque eu vi essas animações do Moura, eu falei, cara, precisa aprender, aí peguei, comecei a estudar na internet, 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 e outra coisa, que é o principal, né, que entra nessa parte do Moura, falei, cara, preciso fazer essas animações, como que faz isso? Aí tem um outro rapazinho aqui, que tá aqui, assim, que tá com, aqueles negócios que o Instagram faz, qual que é o nome? O que o Instagram faz é, filtro, ele tá com o filtro aqui, ó, é tudo filtro, né, não é o rosto dele, não, mentira, é tudo, tem essa sarda aí, aí a gente conversando, eu e ele, cara, vamos começar a animar e tal, a gente foi aprendendo junto, e foi animando, 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 aí, beleza, aí, qual que é a diferença de você ter, eu tenho bastante lealtes bonitos, bacanas, só que estáticos, então, pra galera que tá aqui, cara, mudou da água por vinho, assim, a quantidade, a virada de chave, que eu tinha, dos estáticos, já eram bonitos, ou as animações que eu faço, tipo um drone e tal, as visualizações, mais ou menos, uma média de uns 800, mil visualizações, quando eu fiz o meu primeiro 3D, já tá quase 7 mil, aí, beleza, fiz o primeiro, a gente foi pro segundo, mais 6 mil, 6 mil e pouco, por terceiro, 6 mil, então, se eu olhar as animações, que eu fiz lá, pode olhar aqui no meu Instagram, depois, quem quiser dar uma olhada lá, é dom charlito, é, é, arroba dom charlito, aí, aí, tá lá, as animações, todos os meus layouts que tem, nenhum tinha batido, nenhum tinha batido, 6k, e agora tá quase 7k, então, cara, as animações tem mudado no patamar, e a outra coisa também, que assim, que nem eu comentei com, com o pessoalzinho que convive comigo, eu falei assim, cara, eu saí da transição do Photoshop, pro 3D, era um público, né, então, tinha um público de Photoshop, saí de Photoshop, fui pro, pro 3D, e agora, eu tô saindo do 3D, que eu vou continuar no 3D, para animações, para público final, porque mudou bastante o valor, então, hoje, ontem, por uma indicação do Moura, meus layouts, eu cobro barato, né, então, a minha média era mais ou menos, de uns 280, a uns 800 reais, isso, pro pessoal de comunicação visual, é alto demais, é um leilão desgraçado, hoje, hoje, eu tava conversando com o Bruno, conhecido Daniel, aqui, eu converso bastante com ele, um leilão desgraçado, o cara foi, me passou aqui um layout, primeiro foi um, eu falei, ah, quanto você cobra? eu coloquei, aí, eu já aumentei o meu patamar, né, então, 280, já fui para 480, porque também não posso perder, mudada bruscamente, eu vou aos pouquinhos, vou crescendo, aí, saí de, de 280, que era um layout que a gente fala, quando já veio o layout, tudo pronto, já mudei para 450, e essa semana, já me pagaram, aí, um, abençoado que veio com o Moura, me indicou aí, aí, chorando, 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 eu fechei um layout com ele, com 2K, então, você vê, como a animação, como o 3D, ajuda bastante, assim, aí, cara, mas você se trabalha demais, que no caso, do, do programa que eu estou, que eu, Moura, eu vou lá, eu vou lá, eu olho no seu, assim, para fazer as animações, ah, entra aqui, sai ali, vai aqui, faz aqui, não sei o que lá, eu vou tentando fazer uma coisa, entra ali, vem aqui, vai aqui, vai lá, aí, eu tenho meu amigo aqui também, o Daniel aí, está com, com, coisa aí, aí, ele fala assim, não, cara, faz aqui, faz não sei o que lá, aí, ah, rapaz, eu falo, sou velho, mano, tem que devagar comigo, tem gente, velho, velho aqui, o mais velho sou eu, Charlie, não, mas aí eu falo, cara, tem que devagar comigo, até, eu entendi, eu tenho que praticar, vou praticando, mas também, depois que eu pratico, ficar bom, aí me segura, aí me segura, porque assim, eu lembro, tem algumas pessoas lá, no grupo do Fábio, Moura, que, quando eu olhava os meus layout, eu olhava os dele, e falava, meu Deus, que layout bonito, a renderização, sabe, aí tinha, covinha, cada coisa bonitinha, eu falei, cara, será que um dia eu consigo chegar nisso? Aí agora eu já olho os meus, falei assim, é, já dá pra brigar com esses caras aí, cara, que eu vi que era referência lá, no grupo, que os caras mandavam, eles sempre mandavam, né, ó, acabei de fazer isso aqui, e eu ainda lá no meu Photoshopzinho, ó, que não sei o que lá, falei, uma hora eu chego nesse cara, e assim, ó, e se eu olhar a minha trajetória, eu comecei, foi em setembro de 2000, 2000, 2021, 2021, 22, 34, isso, setembro de 2021, que eu comecei a fazer projeto, então, saí do Photoshop, fui pro, pro sketch, aí fui agora no D5, e as animações, então foi uma evolução assim, que, que eu tenho gostado, até o pessoal que me acompanha, fala, caramba, olha como evoluiu, e dá pra ver, quem dá uma olhadinha lá no meu Instagram, vai vendo, eu tenho ainda lá os layouts lá de Photoshop, que é os que tá lá embaixo, falei, é melhor a gente mostrar um pouquinho a origem, da onde, da onde saiu, que foi lá e foi subindo, mas o que mudou mesmo a virada de chave, tanto de valor, pra mim, foi colocar as animações, ajudou demais. Agora, Charlie, deixa eu te falar, uma coisa que eu falo pra muita gente, chegaram mais pessoas na sala aqui, todos bem-vindos aí, cara, parabéns pela tua trajetória, assim como você, e outras pessoas, o Bruno, tive a oportunidade de conhecer o Bruno recentemente, eu bati um papo com ele, Luciano, Hélio, tem mais gente que eu converso sempre, a Bruna, tô estreitando um pouquinho os laços com a Bruna, profissional bacana, tô vendo os trabalhos dela ali, lá da empresa, esqueci o nome, viu, Bruna, mas depois você me lembra, tenho acompanhado alguns trabalhos, só pra vocês terem ideia, eu também sou fã de algumas pessoas, eu vejo alguns trabalhos ali, cara, trabalho com acabamento, trabalho legal, eu sou nativo da comunicação visual, na minha época eu não tinha curso, eu comecei em 95, então, em 95 você não tinha YouTube, você não tinha nada, então você não tinha referência nenhuma, e aí a gente foi desbravando, eu paguei um cara aqui da minha cidade, pra ele me ensinar o que eu vou dar aula, esse cara disse, não, 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 se eu me ensinar, tu vai aprender depois, tu vai ser meu concorrente, foi lá, deve ser prego, enfim, aí eu peguei o nome dele, fui atrás de outro, cara, eu tenho curso hoje, vamos lá, eu vou dar aula do 3DS Max, eu faço de graça, eu quero que aprenda, quanto mais gente tiver, melhor, a gente cresceu, de fato, de fato, vamos lá, janeiro do ano passado, a gente tinha ali 7300 seguidores, deixa eu falar, ó, outra coisa, de seguidores, eu tinha 9300, antes das animações, com as animações, eu fui pra 10k, tô quase 10k e 100k, olha só, eu agora, nesse momento, tanto que eu aumento o ancho, tem pouco tempo, eu tô com 144.862 seguidores, a quem que eu atribuo isso? Max, você é o melhor do Brasil? Nada, você tá louco, tem muito cara bom aí, não é isso, Max, você é o mais dedicado? Cara, sou, eu duvido alguém aqui que trabalhe mais do que eu, que tem mais dedicação do que eu, eu sou muito cara, eu não sou o melhor, eu nunca vou ser, porque o melhor sempre é alguém que tá buscando mais, né, mas eu tenho muita dedicação, eu vou já deixar a galera falar, que tá levantando a mão aí, tá? E o que que me levou pra esse patamar que eu tô hoje? E outra, nunca participei de nenhum grupo de comunicação visual no Brasil, eu não tô dentro de nenhum grupo, a não ser o meu grupo de alunos, tá? Não tô dentro de nenhum grupo, essas reuniões que a galera faz, hoje eu tenho uma passada, é melhor que o show de stand-up, viu? É, eu imagino, hoje eu tenho a paura, é melhor que o show de stand-up, eu conheço, eu conheço o segmento como poucos aqui, né? Eu tenho praticamente 30 anos de mercado, então, eu nunca quis me envolver, nunca nem mexer com o petente pra estar conversando no mesmo nível que a galera, quando eu vi, a gente deu uma estourada, e o que foi mais legal pra mim, principalmente, cara, não foi o ponto da comunicação visual, embora sejam meus irmãos, mas, meu amigo, entre o meu irmão querendo me pagar 300 contos, e o cara que não é meu irmão me pagar 3 contos, eu deixo meu irmão de lado, acabou, no fim das contas, é quanto dinheiro você conseguiu no final do mês, o quanto você conseguiu, dar um conforto melhor pra tua família, o quanto você conseguiu realizar os seus desejos pessoais, enfim, e isso, cara, hoje, eu falei com a moça que trabalha comigo, que a moça trabalha no atendimento, eu falei, segura, bota pra 15 dias, porque a gente não tem como atender mais, um projeto desse, por exemplo, que eu mostrei pra vocês no início do aulão, aqui, lá da Colômbia, é serviço de 6K, eu fiz numa manhã aqui, e outro, ele me mandou o prédio modelado, eu peguei o prédio modelado, só fiz os ajustes, mas assim, eu modelaria aquele prédio ali, em duas horas de serviço, bem tranquilo, eu faria, em duas horas de serviço, e assim, eu não cresci dentro da área da comunicação visual, hoje, eu não sou o cara mais conhecido, em termos de projeto da área de comunicação visual, de longe, eu não sou, tem muita gente que tem aí, 5, 10 mil seguidores, que é mais conhecido do que eu, eu tenho muita gente da área da comunicação visual, que até olha meus trabalhos, mas não me segue, nem preciso que siga, por isso que o cliente final me ache e faça serviço comigo, e pessoas que, enfim, muita gente participa ali das nossas atividades, tudo, mas não segue a gente, não comenta, não compartilha, mas eu sei que, foram as animações, e outra, eu falo isso direto, eu não apresento para cliente com animação, o pessoal pensa que eu apresento, e meu índice de aprovação é alto por causa das animações, não, a animação é meu portfólio, eu apresento de tática, todo o material, deixa eu até dividir aqui com vocês, ele vai bonitinho assim, deixa eu dividir aqui essa tela, acho que essa é uma informação importante, muita gente pensa que, ah, vou perder um tempo para mostrar para o cliente, minha tela está aparecendo para vocês, está aqui, Jerônimo 1, Jerônimo 2, Jerônimo 3, ele vem em PDF, aí um PDFzinho organizado assim, e eu apresento na tela, na hora que estou apresentando, ele já tem que me pagar o restante, aí tem aqui, fachada 01, aí beleza, aí tem aqui vários ângulos, geralmente de 3 a 5 ângulos, fechou, no final tem as minhas informações, todos eles são apresentados assim, eu não apresento com vídeo, então isso aí é um equívoco da galera, ah, o Moura só porque ele tem vídeo, não meu amigo, nem apresenta em vídeo, o vídeo é só da minha página, e os clientes também, quando a gente vai fazer um contrato com o cliente, a gente coloca lá no contrato, que o vídeo não faz parte do atendimento, por quê? Porque é caro, é muito caro você fazer um vídeo, olha aqui a galera, o Charito estava falando, eu abri aqui para vocês, aqui, 1.900, quando ele veio para a animação, igual essa aqui por exemplo, que vem as peças se montando, ela já foi para, essa aqui é a animação do Dom Charito, e não é 3Ds Max, já foi aqui para 6.619, outras 6.700, essa aqui ficou muito boa, viu Charito, parabéns viu cara, eu não faço nesse grau de elaboração, o carro passando, o cara passando na rua, tem algumas coisas que são bacanas, que é do, que é do D5 Render, que ele já tem essa facilidade, do carro passando, aguinha e tal, o pessoal andando, tem algumas facilidades, no D5 Render, por isso que, eu fui, e como eu falei, cara, eu olho o 3D, 3Ds Max, e falo, Jesus, é para gêmeos isso aí, é tanto botão, é tanto botão, que você vai lá, e entra, não sei o que lá, eu acho difícil, o problema é que, tu está focando muito, na dificuldade do 3Ds Max, e não existe dificuldade ali, o que acontece é que, tu tem que procurar ali, o segmento certo, da ferramenta, entendeu, então assim, eu já te falei isso, já te falei a respeito da tua tabela de preço, como tu deve fazer, para te poder estar, num patamar bem maior, vai subir, eu já te disse, e todo, fala, todo mundo que está no grupo do Moro aí, eu peço que faça isso de início, faça uma tabela com preço cheio, dentro do patamar do que o Moro cobra, e na hora de cobrar, dá uns 30%, 40% de desconto, só para iniciar, para mostrar que está tendo uma tabela cheia, mas está dando desconto de início, até para você valorizar o seu serviço, senão você acaba deixando de lado, uma tabela que possa te apresentar no futuro, como o preço real, e aí, ah, o cara está aumentando, porque já tem mais cliente, não está mais fazendo falta, não, o Moro começou desde cedo, dessa forma, entendeu, o Moro parou, deu uma parada, deu uma estacionária, e disse, epa, eu estou errando, vou consertar isso aí, vou colocar, eu conversei muito com o Moro a respeito disso, ele me explicou muito o que ele fez, ele parou durante um bom tempo, passou um ano fora de rede social, entendeu, para poder ele chegar no patamar que ele está, então, assim, eu acho que essas são as informações que o Moro já passou para muita gente, muita gente não se atenta, tá, o Moro é um cara do bem, um coração muito aberto para poder educar todo mundo que está aqui, as pessoas que estão fora desse grupo que o Moro criou, desse treinamento, eu acho que estão perdendo uma oportunidade imensa, mas enfim, vai lá, Xanin. É, então, assim, e o legal é isso, assim, eu acho que a animação, ela veio, e eu comecei, tenho conversado com o pessoal, que eu quero sair totalmente da comunicação visual, eu falei assim, cara, eu saí do público que era do Photoshop, foi difícil? Foi, foi rápido? Não foi rápido, porque é muito difícil, quando você tem um valor muito baixo, né, 50 reais com um projeto, e você cobra 350 reais, aí o cara falou, tá maluco, você me cobrava 50, agora você quer cobrar 350, então, dá um trabalho muito grande, você sair desse público, mas, assim, alguns ficaram, né, então, esses alguns ficaram, os que valorizam e tal, e agora estão vindo os clientes novos, e é que nem eu comentei com o pessoal, assim, esse dia eu mandei um projeto para o Moura, que era de um estande que eu fiz, né, aí eu falei assim, cara, olha que público, aí ele foi e me falou assim, ó, tem um tal de Diogo Faltino, falei, cara, que cara sensacional, aí eu vi, eu falei, que é um outro público, a nossa área, ela é tão abrangente, ela atende tantas as coisas que dá para a gente criar, aí eu, primeiro, eu fui aos pouquinhos, né, que nem você falou, você vai aos pouquinhos e tal, então, quem vai entrando no meu layout, antes eu atirava para tudo que é lado, ah, entrou, você é visto, tem que alimentar, eu garantei o leite das crianças aqui, aí, beleza, fui aumentando, fui aumentando, aí fui saindo, que nem assim, graças a Deus, tem, tem, tem entrado bastante serviço, que eu não estou tendo tempo de ir para as redes sociais, eu não estou conseguindo responder minha filha, que minha filha do outro casamento, eu não consigo, estou trabalhando, mas não estou achando ruim, não, está ótimo, e continua assim, e agora eu estou começando a sair desse pessoal da CV, continuo atendendo, para não perder, eu já tenho uma renda mensal com eles, só que aos pouquinhos eu vou saindo, ah, então, projeto que eu cobrava, comecei, eu cheguei a começar com 150 no 3E, aí, a gente tinha um, era assim, quando vem prontinho, quando vem prontinho, eu cheguei a cobrar 150, isso aí, foi para 250, 250, 280, agora, 450, aí, ontem, estava até falando com o Bruno, um cara veio leiloar comigo, falou assim, ah, quanto você cobre esse aqui, que já está pronto? aí eu falei, 450, aí ele falou assim, ah, então tá bom, daqui a pouco falo com você, aí depois ele fechou com outra pessoa, e aí ele falou assim, ah, não, eu primeiro vi com o Bruno, um tal de Giliart, que eu não sei quem é, um Gili, eu não sei quem é, ele foi para quatro pessoas, para depois em mim, eu falei, obrigado amigo, não, chegou para mim assim, falou, ah, eu tenho por 200, então vai que está barato, eu falei, então vai que está barato, Bruno, não é esse tio, eu bloquei, não, então, assim, ô Marcos, eu falo para o Bruno, eu falo que o Bruno, você é a versão mais bruta do Bruno, mas o Bruno é bruto, rapaz, eu não tenho tempo de ficar perdendo, com quem não vai me agregar em nada não, gente, ó, assim, o tempo da gente é dinheiro, né, o tempo é dinheiro, não é que eu sou mercenário por dinheiro, eu estou aqui de graça agora, ponto final, não tem nem o que se discutir, e estou de graça há muito tempo, mas o que eu digo é o seguinte, o cara quando insiste comigo, cara, qual o menor preço? Eu falo, ó cara, eu tenho uma tabela, mando a tabela para o cliente, eu tenho um processo para atender o cliente, e aí eu falo, ó, em cima dessa tabela, se você pagar no Pix, eu consigo 11% de desconto para você, se você for pagar no cartão, eu não consigo desconto, mas consigo parcelar em 12 meses, o cara, ah, mas e a vista? Eu falo, amigo, eu acho que a mensagem não chegou aí, eu vou te mandar de volta, aí eu mando a mesma mensagem para o cliente de volta, é certo, eu estou te falando que a vista no Pix é X, é de 11% de desconto, mas não tem como fazer melhor, Flamingão, eu vou precisar encerrar o seu atendimento, na hora, não tem como fazer, e quando o cara insiste, eu vou ver, e quando você manda no PDF o prazo, e o cara pergunta, mas você consegue para quando? Cara, tu entendeu assim, eu não tenho tempo, eu tenho uma pessoa, só no atendimento, essa pessoa, ela recebe 97% de recusa, eu tenho 97% de não, dentro da minha página, porque quando chega no preço, o cliente está 3 mortais para trás, carpado e para em pé, e você está doido, então está entrando na minha página, no meu WhatsApp, para me chamar de ladrão, se você tivesse que ir perto, eu saia no braço contigo, dá vontade de falar para o cliente, então cara, eu tenho o meu preço, o Hélio tem o dele, o Charly tem o dele, o Bruno tem o dele, está tudo certo, eu coloquei essa pessoa no atendimento, porque finalmente, eu não tenho perfil para lidar com gente retardada, cara, o menor preço é esse, você não entendeu, é esse, acabou, é esse o preço, aí o cliente falou assim, cara, eu vou fazer com você, aí pagou, ele falou assim, tem como a gente fazer um vídeo de chamada, eu falei, tem, depois que o cara paga, a gente faz um vídeo de chamada de briefing, ele falou assim, cara, eu liguei no, eu já respondi o briefing eletrônico, não quero falar nada não, quero só te dar um feedback, eu falei, pode, ele falou, cara, você é o cara, para mim, você é o melhor do Brasil, eu falei, cara, gentileza sua, mas não sou não, ele disse assim, mas você é muito duro, cara, você ficou que me bloqueia três vezes, porque eu estava te pedindo desconto, eu falei assim, eu falo que você é bruto, eu não tenho orgulho de ser bruto, mas eu não tomo o tempo de ninguém, Helio, qual é o preço? Marque é 500 reais, Helio é o menor preço? Tá bom, Helio, brigadão, eu faço ou eu não faço? Eu não tenho aquilo aí no ar, não é eu que tenho que dizer para o Helio, eu te dou 300, que, meu irmão, com 300 reais, vaza daqui e está tudo certo, entendeu? Eu tenho 97% de recursos, a cada 100 pessoas, 97% fala não para mim, por causa do meu preço, eu sei que é por causa do preço, porque se for pela qualidade de venda, os 3% que fazem, paga acima, vamos lá, se eu for falar em projeto de 500 reais, tem público, sim, hoje eu fiz um projeto, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, foi 6,500 dividido para 500, se eu fizesse um projeto de 500 reais, por exemplo, que foi esse que eu fiz lá para a Colômbia, eu teria que fazer 13 projetos desses, para eu fazer 6,500, eu fiz um, eu fiz um, renderizei, eu estou trabalhando nessa máquina, aqui do lado tem outro computador, deixa eu ver se tem como mostrar aqui na webcam, aqui do lado tem outro computador aqui, que está desligado agora, e... acho que ficou desligulado aqui na webcam aqui, e cara, está tudo certo, terminou de renderizar, não atrapalhou o meu trabalho aqui, você bota, inclusive eu não sabia, quem me ensinou isso foi o aniversário antes do dia, viu, Helio? o... caramba, o Nathanael, e provavelmente o renderizou sozinho, porque não estava tudo pronto, e está tudo certo, cara, eu prefiro receber, vamos lá, 12 não, e levar um sim, mas o sim me pagar 6,500, eu não vivo, um monte de serviço na área de comunicação visual, o cara não tem, eu até faço serviços para a área da comunicação visual, quando o cara vende o preço, quando o cara está disposto, mas do contrário, cara, assim, eu não consigo, eu até, hoje eu tenho, eu não quero indicar muito para os meus alunos, porque eu não quero instruir os meus alunos ali, Helio, Nathanael, Luciano, eu falo para os caras, cobra caro, cobra caro, cobra caro, e vou passar um cliente de 200 conto para o cara, então tem gente que estava cobrando ali, cento e pouco, 200, e falou, cara, procura essas páginas aqui, que eu acho que o cara te atende bem, e está tudo certo, cara, eu sei que, se em algum momento, a percepção de público, e dissesse, ó amor, o teu serviço não vale três contas, não, só vale 200, entre deixar o meu filho sem o leite dele, e eu tenho três, e fazer com 200 contas, eu vou com 200 contas, não tem problema, mas enquanto tiver, a cada 100, tiver três fazendo, está tudo certo também, quando começou, deixa ali, eu estou falando isso para ti, que está mais embalado, e já já você vai viralizar uma publicação dessa aí, amém, amém, a gente ficou recebendo de 180, a gente expôs dia, solicitando orçamento, de 180, fechava duas, três, quatro, todo dia, aí a gente parava de pegar serviço, por causa da agenda, que não dava conta de atender, então de lá para cá, foi melhoria em processo, foi melhoria em padrões, a gente foi organizando tudo, né, mas assim, só por conta da animação, ah, Marcos, eu estou a linha criativa, cara, eu nem acho que seja algo demais, né, ah, o teu renda é excelentemente bom, nem acho que seja, mas a gente consegue vender muito bem, e o pessoal acha que a gente é bom para caramba, e está tudo certo, e com isso eu consigo vender, como se a gente fosse muito bom, e não é, sou um cara normal, que tem um trabalho normal, agora, eu não tenho bloqueios criativos, tá, uma amiga nossa disse assim, cara, me ajuda com uma ideia, eu até rascunhei as três ideias para mandar, eu não tenho bloqueio criativo, eu já vi tanto, eu vi tanto, eu vi tanto, que eu não tenho problema para criar, eu viajei em uma viagem de um mês, eu fui em Catar, Abu Dhabi, Singapura, China, e Japão, em um mês, assim, 30 dias, e o pessoal pensava que eu nunca tinha ido para uma cidade grande, já conheço Nova York, já conheço vários lugares do mundo, mas eu ficava fotografando muito prédio e fachada, prédio e fachada, aquilo tudo está aqui, virou referência visual, hoje, hoje eu não parto do zero, eu tenho referência formulada, se eu tiver sem internet, se eu tiver sem nada, eu crio do mesmo jeito, eu uso muito elementos da marca, como elemento da criação, tem marca que não dá para usar, como elemento criativo, mas as que dão, eu uso, por exemplo, deixa eu até exemplificar isso para vocês aqui, eu acabo falando de linha criativa sempre, não tem como não falar, deixa eu, a brincadeira passa rápido aqui, a gente já está com uma hora de conversa, que é bem bacana conversar com vocês aqui, quando eu pego aqui, não, acho que está até no core aqui, deixa eu abrir aqui, em andamento, Jerônimo, vamos pegar essa aqui, por exemplo, essa aqui também, quando eu pego o logo do cliente, que é essa peça sextavada aqui, vou desagrupar tudo, e vou pegar só essa peça, pronto, vou colocar ela em verde, verde gritante aqui, quando eu pego essa peça, e eu encaixo ela aqui, olha as angulações aqui, certinhas, então, eu uso elementos da marca, na própria fachada, sempre, isso é uma dica que eu falo para todo mundo, cara, sempre, ah, eu quero ver esse lado aqui, está aqui, o mesmo ângulo, tudo certinho, bem certinho, então, eu uso elementos, relevo sobre relevo, está feito, é um projeto que, bem tranquilo de desenrolar, aqui, a mesma coisa, mesmo ângulo, de desnivelamento, aqui em cima também, mesma coisa, só que aqui, eu comporei uma curva, os caras que mexem com acabamento, em SM, ficam doidos, quando vê uma curva dessa, vai ter que usar ali, as colas especiais, para fazer essa dobrada, essa curva, tudo, dá um trabalho, enfim, sem precedente, mas está aqui, todas as peças, elas obedecem uma linha criativa, que eu tirei a partir do elemento principal, do logo do cliente, e aí, como resultado final, disso aqui, a gente mostrou ainda agora, o local do arquivo, essa aqui já foi a última, né, mas tem as, as, propostas, 02, aí, cara, muito simples, esse esqueleto todo no core, manda para cá, cara, isso aqui é muito rápido fazer, muito, muito, muito rápido, muito rápido, e a gente consegue, eu consigo fazer no dia, pessoal, dois projetos desse aqui, tá, para vocês entenderem, eu tenho uma equipe que me ajuda com modelagem, quando eu preciso, o cara vai lá, modela o prédio, modela tudo, eu mando 2D para ele, ele distruze e coloca, eu já digo, inclusive, qual é o relevo que eu quero em cada uma das peças, quando não, eu sozinho, eu consigo fazer dois desses, mas eu tenho que esticar direto ali, trabalhar em torno de 10 horas, direto, só almoçando aqui no computador, do lado do, na mesa do computador aqui, para poder render esse tempo todo, né, o cara fala assim, vale a pena trabalhar 12 horas por dia? Eu falei, para ganhar 10 balas no dia, vai? Com certeza, eu trabalho até mais, eu já amanheci, eu já peguei 8 horas da manhã, um mês atrás, peguei 8 horas da manhã, de hoje, eu fui dormir 4 da tarde, de amanhã, mas eu consegui pagar todas as despesas do mês, com um dia e meio de trabalho, sem dormir, aí eu falei para a minha esposa, liga celular, liga tudo, se chegar a polícia, tu manda vir depois, depois vai preso, eu preciso descansar, que eu estou morrendo, né, mas eu consegui, por exemplo, zerar as contas do mês, com um serviço, e era um serviço grande, tinha, era mais de um prédio, era uma franquia, o cara queria ver todos os prédios, coloquei dinheiro, o cara falando, pago, me dá teu pique, você vai pagar adiantado, já abriu os olhos, e você vai trabalhar, já vai na segurança, eu que estou devendo o cara, e eu não gosto de dever, então, eu tenho hoje, dois pós-resolvidos na Lapa Fala, eu tenho um cara que eu fiz nove propostas para ele, nunca gostou de nenhuma, ele quer que eu devolva o dinheiro, então, você não me brifou, se nada está bom para você, você vai para a justiça, que eu tenho meu contrato também, está tudo certo, eu não vou devolver dinheiro, e não tem a ver com o valor, o valor em si é o menos, é pela safadeza do cara, de fazer a gente trabalhar, ficou com todas as ideias, e não vai fazer dinheiro. Ah, isso tem muita ideia, depois corre na empresa de comunicação visual, para executar. Sim. Exatamente. E aí o cara pagou a metade, ele quer essa outra metade dele, eu falei, não, 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 a metade fica, vai estar no contrato isso aí, a gente não devolve dinheiro, o cara tem que passar as informações certinhas no briefing, e se eu... Teve uma que veio com essa para o meu lado, ah, gente, o cliente não gostou, você não tem como você devolver o dinheiro, não. Mas bota o contrato, o Rio Bril não, o contrato tem assim, seguidas as informações do briefing, não haverá devolução do dinheiro, ele deixe recumpridas as etapas solicitadas. Pronto. Tudo que o cara pediu, de code, de grafismo, de tipo de material, está lá no projeto, ah, eu não gostei, o problema é teu, seguindo a tua ideia, se você não gostou, você vai continuar pagando pela tua má vontade, pelo teu mau gosto, acabou. E aí tem gente que fica doído. Eu explico muito isso no começo, para não ter mal entendido, mesmo assim, um ou outro acaba arranhando. Não tem problema, né? É. Sempre tem, sempre tem. Hoje, uma das coisas que eu fiz hoje também, graças a Deus, foi o cliente que você me indicou, para mim está sendo ótimo. Cara, fiquei um tempo com ele, para poder entender o que estava na cabeça dele. Cara, mas que projeto legal. Vai ser muito legal de apresentar, porque é um quiosque, ele quer fazer um quiosque, não é um quiosque não, é um container, que vai se transformar em um quiosque e tal, e container, deixa o layout, muito bonito. Tem até um rapaz que está online aí, você não conhece ainda, mas ele é aluno do Fábio também, que é o Fábio, tem um quiosque, que é a coisa mais linda, rapaz, se você olhar o render dele aí, você fala, rapaz, e eu tenho esse container. Vamos pegar aquele meu laranjado? É. É, é parecido, não, mas assim, a ideia, a proposta dele é muito boa, e eu fui conversando com ele, aí eu falei, cara, eu vou até baixar mais a mão, porque eu gostei tanto do projeto, do negócio, e para a portfólio é legal, porque tem, imagina, se tem um empresário, aqui eu fiquei pensando, se tem um empresário, um público, se tem um empresário que fez esse quiosque, vai ter outro que vai querer um quiosque, um container, vai ter outro cliente que quer um container, de repente não é para esse ramo de atividade que ele quer fazer, que é um bar, mas o cara quer transformar uma casa, o cara quer fazer alguma coisa, eu já pensei, para pegar o público final lá, que eu não quero mais, eu quero sair da área de comunicação visual, Deus me livre, é um pouco difícil, aí, aí eu falei assim, já fui pensando no final, falei, ah, beleza, então agora tudo que eu estou fazendo, é tudo pensando para sair desse público da área de comunicação visual, e atender cliente final, ou pegar um arquiteto da vida aí, que ajuda, ver o render como que é, e apareceu, essa semana eu investi também, um semana que foi um dia para trás, eu investi no galpãozão grandão, que deu super certo, e agora já estou no stand, que eu cobrei bem o stand, engenheiro, engenheiro é melhor, engenheiro não tem pescura, não tem pescura, engenheiro só é cálculo, o negócio dele é saber que o trem não vai cair, o engenheiro, o negócio dele é saber que o trem não vai cair, só isso, o arquiteto, ele embaça com o tom da parede, porque se você mudar a iluminação, muda o tom da parede, daí está bom para ele, você não precisa nem mexer na cor, você mexe no endereço da luz, aí para ele vai estar bom, ele fica caçando pelo e ovo, tá ligado? Eu realmente quero mudar dessa área, vou ser muito grato com o pessoal de comunicação visual, acho que deu para aprender bastante, o jeito que o pessoal trabalha, só que eles são clientes muito ruins, eu estava conversando com o Bruno hoje, uma prostituição de projeto, eu falei, aí eles mesmos, eles mesmos reclamam assim, ah, essa área está muito ruim, é uma prostituição, mas eles fazem isso com a gente, mas eles fazem com eles mesmos. Eu falei para um cara, eu falei, cara, tipo, vocês reclamam muito da prostituição do mercado, só que você possui o mercado do outro, porque quando é alguém que cobra mais barato que você, você acha ruim, mas você sempre corre no mais barato, entendeu? Tem cara com muita qualidade, entrega um trampo muito bom, só que, se um aparecer e cobrar cincão a menos, você corre do cincão a menos, entendeu? O tranco do cara pode ser uma porcaria, mas você só quer saber de economizar o dinheiro de um açaí, você não está nem aí para a qualidade, você quer saber do preço só, entendeu? Aí, mas é assim, é isso. Ainda tem uma diferença muito grande, sabe o que é na comunicação visual? é o seguinte, os caras não sabem precificar, além de não saber precificar, não sabe quanto paga uma empresa de comunicação visual, quantas empresas dentro tem. Eu cresci muito, quando eu comecei a separar cada ramo de dentro da minha empresa, parte de solda eu deixei como uma empresa, entendeu? Parte de comunicação visual de impressão eu deixei como uma empresa, e aí veio o seguinte, chega aqui e quer fazer um layout, beleza, vai bem ali na minha agência, que fica na outra sala, e fecha lá o serviço de criação lá com o pessoal. Aí depois que você fechar o serviço de criação, você corre para cá para a gente poder fazer a produção. É, Leão, e é exatamente isso aí, o que eu converso com o pessoal que está começando, vem bastante gente que está começando e tal, aí eu pergunto, quanto tempo você tem empresa? Aí eu falo assim, ah, tem cara que fala, eu estou 15 anos no mercado, eu estou 18 anos no mercado, aí eu falo assim, beleza, você tem pelo menos um programa, tem tantos programas aí para ajudar eles, tipo, a precificar e tal, eu falo não, falei assim, ah, mas na tiazinha que você vai lá tomar um café, ou comprar uma coxinha, tem sistema e vocês não colocam sistema, aí eu falo assim, ah, tem gestão, que nem a Paola fala bastante de gestão e tal, e eu não tenho, por que ela está se destacando? Porque ninguém faz gestão, né? Então o pessoal vê que não faz gestão, não faz gestão à vista, então tem um monte de coisa assim, aí eu vou educando, eu falo assim, ah, cara, você quer começar? Beleza, eu falo quem está se aventurando na comunicação visual, ou quer um serralheiro, normalmente eu costumo brincar, eu falo assim, a comunicação visual, ela encanta, né? Porque aqui, ainda mais aqui em São Paulo, ah, o cara passou uma fachada de 15, 18, pau, só que eles não sabem nem levantar o custo, cara, eu falei, cara, você tem que levantar o custo, quanto que você vai, ela falou assim, ah, não, mas eu dei o preço por metro quadrado, eu falei, não, cara, porque vamos supor, se for uma fachada alta, se for uma fachada alta, você chega lá e dá o metro pelo metro quadrado, aí tem, choveu um dia aqui, vamos supor agora que está em verão, chove quase todo dia aqui, São Paulo o que mais faz é chover, aí choveu, o cara não vai trabalhar, ah, a fachada é alta, tem que contratar andame, porque eles não têm, ah, pô, o funcionário faltou, tem tanta sinuância que pode acontecer, que não dá para colocar no metro quadrado, e sim pelo custo, porque aí você coloca gasolina, você coloca comida do funcionário, coloca manhã, não sei o que lá, aí ele falou, rapaz, não é que tem, então há uma fachada, que era 18 mil, os seus custos, às vezes, é, sei lá, é 10 mil reais, ou é 12 mil, o cara tem só 6 mil, e não é nem lucro, porque aí ele vai pagar todas as coisas, e vai ver que o lucro dele lá está, de 1.500, 2 mil reais, e ele cobrou 18, só que ele não sabe ver isso, para ele, é o valor cheio, né, que a fachada de comunicação, eles gostam de ver o dinheiro entrando, eles gostam de ver o dinheiro caindo na conta, eles não querem nem saber, eles não querem nem saber quanto o dinheiro está indo, entendeu, e aí a hora que entra no sistema, tipo esses Mubicis da vida, multi-print, entre outros aí, eles têm o seu custo mensal, aí o cara já, puta, eu tenho que pagar todo mês, aí o cara já não quer pagar, então, ele não tem gestão, ele não sabe o custo dele, porque eles têm que pagar para saber isso, e eles não querem pagar, eles não querem pagar, mas 300, cara, eu lembro quando eu tinha hamburgueria, eu pagava um sisteminha lá, de 150 por mês, aí eu falei, cara, por que que os caras faturavam, anual, se você colocar um cara anual desse aí, se você ver, eles devem faturar uns 300, ainda ganhando desconto, uns 300 a mais de conta, e não fatura aí, mas enfim, é uma área que para mim, graças a Deus, não estou reclamando não, que continue, quem quiser fazer um projeto comigo, pode fazer, eu vou passar um documento, agora está chamando para você, não, eu vou saindo, mas não vou abandonar de vez, né, vou falar tchau, não tem do MindGay não, o Marcos, o Charles, olha, o Marcos, o Charles, o Bruno, o Fábio, Bruna, todos que estão aqui, só para vocês verem, vou mostrar a data aqui para vocês, olha só que data é essa aí, 22 do 3 de 2013, certo, isso aqui era vendido via boleto, o cliente, olha quanto eu cobrava de juros e multa por dia, se o cliente atrasasse, 13 e 1 em 38, nossa, ele não vai conseguir abrir, só para você ver, isso aí em 2013, cara, o cliente pagava em boleto, eu fazia caixa em boleto, eu dividia por cliente em boleto e vendia para o banco, então, assim, o que acontece com isso aí, todo serviço que eu passei a fazer, administrativamente dentro da minha empresa, eu fiz vendendo via boleto, para gerar o que? Caixa, então, o que eu digo para vocês, se tiver oportunidade de vender em boleto, ah, Marcos hoje está no patamar bem diferenciado, mas se você botar uma cartela de clientes aí, para te pagar, mensalmente, que é o que eu fiz, por isso eu não posso apresentar projeto ainda, eu não posso lançar nada, eu já até conversei com o Charles, já falei isso para ele, eu espero os dois anos, para não quebrar contrato com ninguém, né, após isso, eu vou apresentar uns projetos aí, o que acontece, eu fechei com quatro empresas, já saí de uma, e estou só com três, porque o cara quis sair, então, o que acontece, eu tenho fechado esses contratos, eu atendo, e estou de boa, eu faço dois projetos por semana, cada um R$ 1.500, eu tenho de R$ 800 a R$ 1.500, então, está bom para mim, eu não tenho o que reclamar, isso veio tudo após conhecer o Moura, que o Moura botou isso aí na minha cabeça, mostrou, infiltrou, rachou minha cabeça no meio, e eu saí de um patamar de zero a zero, que eu estava com o notebookzinho quebrado, todo lascado, porque eu passei por dificuldade do Covid, mas enfim, o que eu quero mostrar para todos aqui, esse cara que está bem aqui, também que está nessa live hoje, se chama Fábio Souza, parabéns pelo seu trabalho, tanto na criação, como na execução, é um cara diferenciado também, o Daniel, eu não conheço aí o Daniel Jardim, ainda não tenho contato com ele, ainda não vi os trabalhos dele, mas eu tenho certeza que está aqui constantemente, Luciano, muito diferenciado, então hoje, o que eu faço? Como eu não posso assumir nenhum trabalho por fora, eu já indiquei o Charlie, já indiquei o Bruno, salvo engano, já indiquei o Natanael, por quê? Porque eu não posso pegar trabalho, eu firmei um contrato, então eu estou fora. Não, o Elio passou o seu contato, mas quem que é Elio? Aí depois que eu falo, ah, tá, lembrei. Então assim, cara, Oi, Oi, qualquer hora, qualquer hora manda só no particular, só para a gente ver um renderzinho aí. Não posso, cara, não posso. Ninguém vai divulgar não, porque o pior, o pior que sempre vaza, o pior que sempre vaza, esse é o negócio, e no contrato eu não posso deixar vazar. Você sabe, entendeu? Eu tenho provadito, você sabe. É, nossa, sempre, sempre. Sempre vaza. E aí, se vazar, meu amigo, é multa, e a multa é devolver o dinheiro todo, tá? Não, não, eu falo, desculpa, até umas horas mesmo. Beleza, e aí eu tenho que devolver o dinheiro e trabalhar o resto do contrato de graça, para poder firmar isso que eu firmei. Assim, Marcos aí já sabe o que é essa ideia aí, que ele já passou um pouquinho por isso aí, de firmar alguns contratos baixos, só para poder ter e manter um portfólio, depois ele, pam, estacionou lá e disse, epa, agora o negócio vai ser de outro jeito, eu vou botar o pé e quem quiser pisar no pé eu tiro e cai no buraco. É, e é isso aí que eu te digo, Charlie, você tem que fazer justamente isso, priorizar. Agora eu queria ressaltar uma coisinha aqui para todos, vocês já viram que tem 15 pessoas, se não me engano, não, tem 25, e dessas 25, se não me engano, eu acho que só tem uma mulher, vamos dar uma palavrinha para ela aí, deixa ela se expressar, porque eu acho que é uma mulher que tem um trabalho excepcional. eu dou a minha voz para a Bruna, Bruna, é contigo, dar a sua mão, deixa eu abrir a câmera aqui, peraí, eu estou esperando por esse momento, Bruna, está contigo, está contigo, honra, honra, eu te pronunciei, você está doido, você está doido, fala comigo, estamos jogando o CS, matando todo mundo lá em cima, os funcionários, batei todo mundo, agora eu vou vir para cá, eu quero ver a Bruna falando, vamos embora, Bruna, vai lá, Bruna, bora Bruna, cadê você? Todo mundo aqui veio para discutir. Eu ainda sou inata na comunicação visual, eu faço mais os projetos, geralmente é mais projeto executivo, eu faço os projetos para router, agora vai ser para impressão 3D também, então acaba que eu fico mais na área do comunicação, no computador. Você está com o sketch, o sketch e o que mais? Qual que é o renderizador? Antes eu usava o D5 também, só que pela qualidade, o Rújo nem quer que eu uso só o landscape, mas por mim eu usava o D5 e o 3D. Não, mas o D5, o Bruno pode falar melhor, mas o D5 ele é um renderizador, então vamos supor, você modela ele todinho num sketch, e depois você renderiza no D5. Legal. É, e... Ele funciona da mesma forma que o landscape, você não precisa fazer nenhum e abrir no outro, igual é com o Groom, por exemplo, ele é em real time, entendeu? Você está fazendo o sketch de um lado, já está na outra tela do outro, entendeu? É, mas é mesmo por opção dele, não da minha parte, mas... É, não, é. É qualquer coisa, assim... Ele é o padrão, ele que paga a conta, então é ele que manda. É, a questão é que a Bruna é a DCLT, e aí ela ainda não tem esse barganho para poder colocar o ponto de vista dela, a colocação dela ainda está sendo limitada, porque o dono da empresa, eu já até conversei com ele, já expliquei isso para ele, mas parece que ele não abre o caminho para ela, e é uma pessoa maravilhosa, eu já conversei um tempinho com ela. Mas, ô Bruna, vai investindo, vai investindo no computador, compra um PCzinho legal... Eu já disse que eu vou fazer uma vaquinha, e eu espero que todos ajudem para ela, comprar um computador para ela, para ela trabalhar em casa, tá? Ela não marca o trabalho e começa a fazer os projetos dela em casa. Eu acho que ajudar uma pessoa que tem... Ela tem um filhinho, ela batalha bastante, ela é muito esforçada, eu já vi o trabalho dela, ela é dedicada, entendeu? É uma pessoa que merece, eu acho que um apoio dessa galera toda aí, que está iniciando aí, que também já tem um bom nível, tá? Porque é uma pessoa que se dedica muito, se mata pela uma empresa, isso aí eu falo na cara do Ruth, se ele aparecer, tá? É uma pessoa que tem um bom coração, e está aí, eu acho que vai somar muito com essa galera aí, porque ela tem uma percepção muito grande de desenvolvimento, viu? É isso aí, mas faz esse investimentozinho, compra no computador, assim, se aperta um pouquinho, porque vai ser um investimento muito top, porque assim, que nem aqui, eu lembro que eu estava com um notebook, ainda ele está aqui, eu falava que era meu precioso, não vou abandonar meu precioso, não falo mal dele, mas assim, eu investi numa maquininha assim, não é igual desses caras que é bem grande, mas eu tenho uma 3070, um Ryzen 5, uma plaquinha legal assim, que dá um render bom, mas eu fiz esse investimento, assim, eu fui lá, fui guardando todo mês, fui guardando a gestão aí da nossa amiga Paola, o que você faz? Vai todo mês guardando um pouquinho, ah, você apertou, guarda 100, esse mês deu 100, outro mês deu 200, deu 300, quando você vê lá no final do ano, você tem pelo menos uns 3 mil, cara, aí você pega mais o seu 13º, que você é SLT, cara, você já consegue comprar um computador, e assim, imagina um layout, que o Moura está falando, é uma realidade, que não é longe, imagina um layout, que você conseguir cobrar uns 3 mil, ou um que você, ele já vai se pagar, então, vale a pena você fazer esse investimento, comprar um notebookzinho, continua lá no seu CLTzinho, aí daqui a pouco, você vai fazer que nem, tá eu, o Bruno, se você quiser, tem o Fábio aqui também, que uma época não era CLT, agora ele já é dono, deve estar milionário já, o Fábio já está rico, já viu, o Fábio está estruturadão, o Fábio já é rico já, o Fábio, o Fábio, eu recebo isso daí, viu, deixa eu ver, Bruno, se você quiser ficar rico rápido, de outra forma, você só tem que perguntar uma coisa, como? como? Pergunta como, Bruno, pergunta como? Galera, vamos lá, pela verdade, como, Paulo? Olha, quem é esse cara aqui na live, Marcos aqui sem barba, alguém sabe me dizer, que é novo esse cara aqui? faz um render a cara dele aqui, de mato, o que está faltando do negócio aí? Daniel, que bom, gostei do Charlie aí, galera, nosso bate-papo, eles sempre vão se estendendo, e eu acho esse ambiente muito bacana, parabéns a Bruna, por trabalhar na nossa área, a Paola, nem se fala, a Paola, acho que ela é a única mulher, referência de fato, no mercado da comunicação visual no Brasil, está virando referência em outros segmentos, eu acho muito fera, na comunicação visual, eu conheci apenas duas mulheres, até hoje, uma que foi minha gerente, que tendia tudo de comunicação visual ali, e outra que era uma designer, que eu já recebi não também, quando eu fui pedir emprego em empresa, o cara deu a vaga para ela, essa menina faz doce hoje, e eu estou aqui onde eu estou, graças a Deus, e é o trabalho, claro, e está tudo certo, o cara que não me contratou, já até morreu, mas eu não desejei a esse segmento não, o cara era gente boa, ela era bonitinha, que Deus o tenha, né? Eu acho muito legal, quando eu vejo a minha Bruna, quando eu vejo a Paola, porque esse mercado, é um mercado gigante, é um mercado muito bom, eu tenho duas coisas, para falar para vocês, antes de dizer assim, vamos conversar até amanhecer o dia, uma, amanhã, às 19 horas, tem uma live, que eu vou aparecer por lá, do nada, vou chegar tendo pitaco, eu não estou nem aí, era para eu estar lá presencialmente, mas eu não vou poder estar, vai estar a Paola e o Otávio, amanhã eles vão destrinchar, todo o processo de impressão 3D, a Paola comprou a impressora, ela vai lá amanhã no Otávio, para ver como é que essa impressora funciona, o tempo que ela trabalha, eu tenho dois recados, eu tenho dois recados, para cumprimentar o teu, o primeiro, se tem algum arquiteto aqui, que eu sou só estudante de arquitetura, quando vocês forem fazer uma porra dessa aqui, vocês lembram do tamanho que é essa porra, porque na comunicação visual, eu tenho uma treta de arquiteto, e dono de emprego de comunicação visual, vocês fazem um troço no projeto, suspenso, que tem que virar realidade, e essa porra me deixa muito puta, segundo, caralho, quando você vai pegar um projeto de arquiteto, ele não pensa, se passa na porta, ele não pensa, porra nenhuma, ele só tem que pegar a porra pronta, segundo, é tipo o carro alegórico, né, cara, que doido, segundo, a live de amanhã, o Moura nem sabe disso, sabe como é que vai começar? Pergunta como? Como, como? Cara, ele montou a banda de rock, eu toco bateria e vai tocar guitarra, o cara não falou que a gente vai começar tocando a música ao vivo, você acredita nisso, cara? isso é muito doido, isso é Pink Floyd? Sei lá, ele falou que vai fazer uma paródia aí sobre 3D, tu imagina a merda que isso vai dar, tem alguma possibilidade de dar certo, Moura, pra que que você uniu a gente, caralho, porque você fez isso, cara? Arrumpa o contrabaixo que eu vou lá, toca esse contrabaixo, rapaz, eu vou estar dentro, viu? Isso vai ser doido, cara. E é uma realidade, a impressão 3D não tem pra onde correr, eu não venho na impressora, a Paola não venho, inclusive ela comprou, né? A gente não ganha nada com isso, mas a gente tá falando de educar o mercado, e não tem pra onde correr, eu não quero mais ter notícia de que alguém se foi por conta de respirar o ácido ali, enfim, né? Então essa live vai ser muito bacana amanhã, tô do início ao fim, viu, Paola? Vou estar lá com vocês, vou já abrir a palavra pra todo mundo. A outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é, hoje, oficialmente, eu vou colocar lá no nosso grupo, daqui a pouquinho, o link da nossa comunidade na Hotmart. Como é que funciona? Tudo que a gente viu aqui, tá lá, todas as lives, todos os aulões que eu dei até hoje, tá lá, os cadados. Não vai ter repeteco no YouTube, quem viu aqui, viu de graça, quem não viu de graça aqui, tem lá na comunidade. Quanto é que custa, Marcos, essa comunidade? Custa R$50 por mês, você pode assinar mês sim, mês não, e por aí vai, é muito barato, tem de custo, menos de R$2 por dia, e lá, pra quem tiver nessa comunidade, depois de sete dias que tiver a entrada, vai ter o curso de 3DS Max básico, eu vou ensinar você a modelar do zero, tá, conceitos básicos ali de animação, não é animação que eu ensino no curso, mas conceitos básicos de animação, trazer um arquivo do sketch, começar a brincadeira de aplicar mapa, um curso bem básico pra você aprender. E hoje você pega qualquer programa gráfico, você tem alguns movimentos, que eles são comuns em todos, né, mover, rotacionar, duplicar, criar, enfim, todas essas, e no caso dos 3D, modelar, então, modelar a frente de um prédio, modelar um prédio de esquina, isso aí vai estar lá disponível pra quem é assinante. Cara, se eu tapar um curso de 3DS Max, que ensina do zero, principalmente uma didática que eu tenho, vai ser complicado de achar, então daqui a pouco, só pra quem tá lá no grupo ali, comunidade do Moro Design 3D, vai estar disponível o link pra compra lá, investimento nem baixinho, e todas as sextas-feiras, eu vou fazer, todas as quintas, eu vou ter uma live, aí sim, vai ser aulão, justamente com a galera que for assinante, então a galera vai pegar lá, ó, Marcio, eu tive dificuldade nessa calçada, como é que faz? Vou lá e vou fazer uma calçada do zero. Tá participando, Marcio, eu quero saber como é que faz essa grade aqui que eu quero reproduzir ali no prédio, eu vou ensinar o passo a passo lá, então vai ser uma comunidade bem bacana, com aulão, a gente tira dúvida e tudo, então daqui a pouco, minha equipe vai colocar ali na nossa comunidade, esse link, esse preço promocional, foi uma briga que eu tive, a galera do marketing que ia colocar já uns 300 contos, eu falei, cara, bota 50 contos pra galera, depois a gente aumenta, e quem conhece o Moro Design sabe que aumenta mesmo, a gente, a galera comprou o custo de 400 contos, depois foi pra mil, o Hélio sabe, 450, depois foi pra mil contos, e é isso aí, a gente sabe o custo que tem, sabe como é que funciona, então a gente depois, em algum momento, a gente vai se aumentar, mas a gente não, o preço do lançamento vai estar nesse preço, e a partir de agora, claro, vocês estão convidados a fazer parte lá, e eu vou abrir aqui a galera, pra galera trocar ideia, pra bater papo, eu vou ficar mais uma meia hora com vocês aqui, tá tudo certo, beleza galera? Tempo claro, outro pedido, cara, a gente faz isso aqui tudo, quem puder fazer um print, colocar, marcar a gente, ajuda muito, viu galera? Eu vou só ressaltar uma coisa aqui, tá? Faz a pôr azei pra marcar o print, faz a pôr azei todo mundo, pra dar o printzão, Todo mundo pergunta como? Todo mundo preparado? Pergunta como? Tá dado, tá dado, tá dado. É o seguinte, eu queria assim, só um depoimento de quem já fez o curso, né? Se aprendeu, em tempo recorde, a modelar, pra fazer uma fachada, se pudesse, pra apresentar pra um cliente, e ter um resultado de pelo menos mil reais. Eu acho que, tem um aí que vai falar ligeirinho, acho que o Luciano aí, né? Luciano parou de, Luciano parou de, ele cansou de ganhar dinheiro, viu? Ô Luciano, vamos lá Luciano, te pronuncia aí. Daniel, Daniel, você tá no curso também, né Daniel? Não, eu não tô no curso, eu vim aqui, porque o, a convite do Charlie, praticamente. É? E o que tá faltando pra te entrar no curso? Ele já entende, é o papelão, deixa o que a gente fala. Não, mas ele entende, mas não sabe o pelo gato da animação. Cara, na verdade, o meu background de animação é no Blender, então essa questão de, de, de keyframe e tal, eu já tenho bastante. Ah, então pronto. o que o Charlie fez, né, a gente foi modelando tudo junto também, foi basicamente transferindo ali o conhecimento que já tinha de animação no, no Blender pro, 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 pra interface nova ali do, do D5, que era o que a gente tava estudando. E aí, com todas aquelas facilidades que já, que já tem no próprio D5, né, foi ali o resultado que a gente teve. Quem entende um pouquinho de After Effects, quem entende um pouquinho de After Effects, vai, vai conseguir ter essa noção muito rápido pra fazer essas animações. É, 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 é essa, é, esse conhecimento do keyframe, é, é, da forma que vocês, da forma que vocês fizeram, dá pra ser melhor, dá pra ser mais rápido. Você poderia modelar no sketch, pegar só a fachada que você quer animar, jogar no Blender, fazer a animação no Blender, exportar como, alembique, direto pro D5. Mas o D5, ele não pega animação. Ele reconhece o bloco animado. Pega, pega. É só você ter o formato certo. Aquele 5 lá, ele não pega. A mesma coisa no 3DS. 3DS também, você consegue exportar nesse formato no 3DS e abrir no D5 Render, aí você já importa com a própria animação que você quer, entendeu? Por exemplo, essa animação que o Moura fez mesmo. Ele pode gerar tudo ali no 3DS, só a parte da animação, não tem sentido você exportar todo o prédio, tá? Exporta só a fachada mesmo, só a parte de metalon, tudo. Beleza. Faz ali até uns 100, 150 frames, entendeu? Para não ficar muito grande também o arquivo. Aí você faz essa animação ali, texturizado, entendeu? Joga nesse formato. Você tem que corrigir o texturinho no D5 de novo, claro, entendeu? Mas a hora que você der play, ele vai fazer essa animação automática lá. Sou mais do 3DS Max. Não, não, não. É igual eu falei, pelo 3DS você faz também. Só que aí no seu caso, você já faz a animação, já renderiza pelo Vantage, né? É, mas é mais pela facilidade de esclarecer. Entendeu? Tipo, se eu fosse falar. Eu quero... O que acontece é que o 3DS Max, ele foi feito para cinema. Aí, ó, porra, aí não tem ninguém para lá. É, o Max, assim, tem uma renderização direta pelo próprio Corona e pelo próprio V-Ray, né? Tem como, e tem o Vantage, que hoje, cara, uma animação normal. Na minha máquina aqui, demoraria ali 12, 13 horas, nesse computador, nessa configuração. Então, pelo Vantage, demora uma hora e quarenta, duas horas, dependendo da qualidade que eu colocar, no máximo três, entendeu? Cara, foi. O Bruno levantou a mão, viu? O Bruno levantou a mão. É só falar, né? Eu queria aprender mais o 3DS Max, justamente para levar para um wheel e deixar o cliente optar pelas cores da fachada, né? Usar aquele óculos. Eu, quando eu entrei mais no SketchUp, eu queria trazer pelo 3DS Max, justamente para trazer o grau de realidade mais próximo para o cliente escolher as opções ali, tipo, em tempo real, né? Eu quero trazer assim mais... Mas, Bruno, tem LiveSync hoje do Sketch com a Reel. Oi? Hoje tem LiveSync do Sketch com a Reel. Você pode fazer esse mesmo esquema de modelar no Sketch e trazer ali para a Reel do mesmo jeito que tem ali no D5, para fazer a liveSync. Ele aceita, vale? Eu entendi. Ele consegue aceitar? Sim, sim, sim. E ainda pode usar ali a questão do Pixel, né? Que é a loja de textura da Reel. Mas, galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena a gente estar mexendo em tudo que é software, em tudo que é programa que tem de 3D. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se especializem em dois. Os dois mais fortes do mercado. 3DS Max e SketchUp. Porque é onde tem e onde vai dar. Porque o Blender vai ter uma dificuldade imensa. Você sabe disso aí, Daniel. Que o Blender tem suas dificuldades por fazer justamente as texturas para isso. Eu acho que é a curva de aprendizado mais. É, a curva de aprendizado. Eu tentei. Porque, assim, é igual o Moura falou. Todo programa de 3DS fazem basicamente as mesmas coisas. São os três eixos. São os três eixos. É, entendeu? Todo programa de 3DS fazem a mesma coisa. Cada um com sua forma diferente de fazer. Mas, por exemplo, o Moura está falando. No Sketch, você tira a parede do nada. No 3DS, você já tem que ir aqui e põe parâmetro. Daí você puxa. Entendeu? No Sketch, não. Você aperta R ali. Arrastou um pouquinho. Você só digita ali o número que você quer e pronto. Depois você extruda para a altura que você quer. Entendeu? Tipo coisa de segundos. Entendeu? Até o chave tira sarro. Porque, às vezes, o cliente... Ah, cara. Putz, eu estou com pressa. Você consegue fazer um projeto para mim agora? Consigo. Eu consigo. Eu que consigo. Entendeu? E rapidinho ali. O 3DS, Marcos, a gente consegue desdobrar a peça? Desculpa, Marcos. É, o idiota faça de moto aqui na roupa também não entende de nada. O 3DS, Marcos, a gente consegue desdobrar a peça? Não. Canificar? É. Sketch up. Sketch up. Então, já para a minha realidade, então, já o 3DS, Marcos, seria só para a reader. Para a apresentação, sim. É. É onde começa ainda. Vamos lá. Eu falo sempre. Onde começa a venda? Se você tem um perfil profissional mais voltado para produção, você fica no sketch, está tudo certo. Não. Meu perfil profissional é para vender projeto. Esquece tudo e fica só com o Max. Max que eu falo, Max, Corona e V-Ray ali. E está tudo certo. Hoje, por exemplo, eu não trabalho com produção de comunicação visual, mas uso o sketch para planificar as peças, por exemplo. E não entrega tudo detalhadinho. Não, e o ACM reto, eu não entrego a planificada. Eu falo assim, caralho, velho. Nossa, tem mim reto. Pega o teu cara preguiçoso lá, teu operador de rota, bota ele para planificar, pô. A peça reta. As que tem, pô, as que tem as volumetrias. Aí sim, eu uso o sketch up e entrega a peça planificada. Mas, no mais, eu não entrego, não. Ah, lateral de letra. Não, pô. Não. O tipo de volume que é, pô, o relevo que é e por aí vai. Então, é o teu objetivo. Quer vender? Vai para o Max. É só apresentar? Vai para o Max. Ah, não. Eu trabalho com produção. Cara, fica com o sketch. Ele é mais interessante que eu tive. No final das contas, tudo só vai acontecer se tiver uma venda. E hoje, eu, Marcos Moura, trabalho mais caro do que quase todo mundo. Eu tenho 90% de certeza que eu tenho mais serviço do que quase todo mundo hoje. Por quê? É por causa da animação que eu tenho que fazer o Max. Sim. Bem-vindo. Eu vou te pedir para uma pessoa que hoje está aqui na live. Que é um cara que produz layout, faz projeto e executa. Que é o Fábio, Moura. É o mais rico. É, o Fábio aí está em um patamar bem diferenciado. Eu já conversei muito com ele. Ele já apresentou muita coisa. Eu sigo também ele. Eu queria que você desse uma palavrinha aí, Fábio. Como é que é a questão de fazer o projeto e fazer a execução do projeto lá. Ainda para... E aí, meu povo. Como é que vocês estão? Beleza, Fábio. Eu conheci o Fábio pessoalmente. É isso aí, Charminho. Se encontramos lá, Fábio. Prins. Eu já acompanho o trabalho do Marcos. É um cara que eu admiro. Eu tive um contato já há bastante tempo. Acho que logo no começo cheguei a trocar uma ideia. Lembra, Moura? Rapaz, eu falei com 100 mil pessoas ali. Minha cabeça falha. Mas eu lembro assim, gente. É, faz bastante tempo. Estava aumentando a demanda. Você chegou a falar comigo. Eu estava começando também com um projeto na época. Mas assim, cara. Muito bacana. Eu queria ter mais tempo para poder assimilar muita coisa. E realmente a minha vida é bem frenética. A gente produz bastante coisa. Eu vim da produção na época. Vim da comunicação. Vim de lá, do chão de fábrica. e partir para a parte de projetos justamente pela necessidade. Poder apresentar algo bem melhor para o cliente. E ter a possibilidade maior de poder vender mais e agregar valor. Justamente agregar valor. Os meus projetos, eu comecei também como muita gente. Comecei cobrando barato. Hoje também eu não cobro o valor que eu cobrava antes. Eu agrego bastante valor. Porque não é somente projetar. É a ideia, a experiência que você coloca. A expertise aí, como o Marcos falou aí. E muita gente também aqui também tem. Mas o Marcos, ele pode falar com talvez até muito mais experiência do que eu. Lógico, com certeza. Mas assim, é o que está dentro de uma experiência. Ele construiu durante esse tempo. Então hoje eu produzo fachada, sim. Hoje eu dou treinamento, consultoria em relacionado à qualidade. Muita gente não sabe disso. Mas muita coisa eu não costumo postar. Até pela falta de tempo. Alguns projetos, eu tenho algumas parcerias. Não consigo me entregar 100% a projeto. Faço, sim. Mas não consigo, justamente pelo fato de poder estar dando essas consultorias. E produzindo também fachada aqui. Então é bem frenético um pouco também o meu tempo em relação a isso. Eu ainda não fiz o curso do Marcos Moura. Mas eu pretendo fazer, sim. Organizar meu tempo para poder adquirir mais conhecimento. Como muita gente falou. Tem N softwares aí. Tem o D5, né? O Bruno. De vez em quando eu troco uma ideia com o Bruno aí. Sobre alguma dúvida. Está mais... Tem muita... Estou tentando estudar. Entender mais. Muita coisa. Mas hoje, pessoal. Eu uso o SketchUp e o Escape. Eu vou te dizer que essa é a ferramenta que me faz ganhar dinheiro com projetos. Está bom. Projetos táticos. No máximo, uma animaçãozinha muito simples. E eu vendo muito bem. Não vendo. Não faço projeto nenhum por menos de R$ 1.500 a R$ 1.000. Não faço. Eu não choro por preço. Cliente não vem comigo chorar. Porque é como o Marcos falou. Como o Bruno já fala aí. Eu não barganho preço. Já tem mais ou menos uns 3, 2 anos e meio. Porque assim, ou você valoriza o teu nome. Ou você mostra quem você é. Ou você fica nesse patamar de obrigar por preço. Você perde, como o Moura falou. Você perde aí de 30 orçamentos que você recebeu. Você fecha 2, 3. Mas é o que compensou o teu mês inteiro. A semana inteira. E é isso, pessoal. Acabou. É a coisa. Tipo, como é que você quer que alguém valorize? O teu trabalho. Se você mesmo não valoriza. Justo. Juto. É isso mesmo. Então, só vai agregar valor quando você se agregar a esse valor. Lógico. Isso requer tudo. Isso requer dedicação. Eu não estou entregue 100% aos projetos. Como eu falo há pouco. Tem muita coisa relacionada à produção. A fachada. Algumas empresas aqui, inclusive da cidade. Que a gente dá essas consultorias. Olha, hoje eu fui fazer uma visita. Não deu tempo nem de gravar. Uma empresa de publicação visual. Que é referência também aqui na cidade. Mas eu fui ver o acabamento dos caras. Eu tive que dar uma consultoria. Mostrei como é que a gente costuma fazer. Montamos um plano de treinamento com eles. Para melhorar o processo final. Do que eles entregam no final. Porque assim. O povo me pede para projetar. Mas também quer que planifique. Como o Moura falou. Você quer que faça um plano de corte. Um projeto. Uma planificação com uma bandeja reta. Pô. Está de brincadeira. Está de brincadeira. Então você vê. O Moura, como você falou. Você está vendo até a régua de conhecimento. Moura. Que a galera está aí fora. Você entende? Eles querem tudo na mão. Assim, olha. Tom. Fábio, você está em que cidade hoje? Hoje eu estou em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas eu sou do Pará. Sou de Ananideu. Ananideu. Meu amigo de infância. Um dos meus melhores amigos que moram em Ananideu. Olha aí. Que legal. Meu quase conterrâneo. Estou em Belém hoje. É? Não. Espera aí. Eu nasci em Belém. Só que passei a morar em Ananideu. Nós somos vizinhos. Sabe que... É bem para o seu nome, né? Inclusive, o reino está eliminado hoje. Cara, mas só. Deixa eu falar uma coisa aqui, Bruna. Você que está começando. Cara, eu comecei de lá de baixinho. Eu vi os layouts desse Fábio. Tem um... Para ele deve ser muito simples. Para ele deve ser muito simples, Amor. Eu vi um que era assim, olha. É uma fachada preta. Aí tem... Tem uns vazadinhos assim. Que o Fábio... Que o... Que o... Cara, agora... Coisa de dar o curso. Esqueci o nome, não. Oh, meu Deus. Flávio. O Flávio. Que o Flávio dá o curso. Aí falou assim... O aluno do cara que tem o nome do professor, velho. É, esqueci. Não, mas eu vi aquele layout dele. É que parece... Tem uma letra de diferença. É. Aí eu vi esse projeto dele. Falei, caramba. Será que um dia eu consigo chegar no negócio? Aí ele estava no grupo. Eu falei assim... Aí você vai vendo, Bruno. Você vai evoluindo que eu fazia só no Photoshop. E o Fábio já fazia lá no... Já fazia lá no 3D, no Skate. Falei, cara, que demais. Será que um dia... Agora hoje eu estou perto dos caras aí. Está vendo? Esse e o Fábio também. Foi pelo grupo do... Do Flávio. Aí, olha a Bruna. Charlie, o que que acontece? Por que que eu... Ah, só para levantar a bandeira. Eu não sou dono do Flávio, tá? Por que que eu pedi para o Fábio poder falar isso? Por quê? Eu queria que o Fábio mostrasse o quanto é diferente o cara fazer o projeto, fazer a execução da facada, vender consultoria e participar de todo esse englobado que tem uma empresa de comunicação visual. E aí eu mostro qual é a diferença do Moura. O Moura está focado em desenvolvimento de apresentação de fachadas em 3D. E por isso o cara se tornou expert, que ele focou... E sem querer ele está educando a área. Opa! Ele está passando aquilo que muita gente não passa. Que legal. Muita gente não passa. Olha, eu conheço o Flávio, eu fiz o curso do Flávio, tá? Mas assim, o diferencial do Moura é o conhecimento, a forma que ele passa o conhecimento sendo bem fluido. O Flávio tem essa fluidez? Tem. Mas não é aquela questão de amor a passar o conhecimento. O Flávio sabe, eu já falei isso para ele. E assim, eu falo com todos vocês. Eu acho que vocês sabem que eu falo com o Moura, falo com o Flávio, falo com o Flávio, falo com cada um de vocês que estão aqui. Às vezes eu chamo lá no privado, dou uma palavrinha, dou uma dica, ou puxo uma dica para mim, entendeu? Quero aprender alguma coisa, como eu até chamei a Paola hoje, pedi para ela me passar um negócio, mas depois eu vi que ela já tinha colocado. Então, o que eu quero mostrar é que o Moura está bem diferenciado. O Moura focou, montou uma estrutura para atender só esse segmento, atender com perfeição, com dedicação e com responsabilidade. Então, ele não vai furar com ninguém, porque ele tem uma meta. A meta dele é atender com perfeição o cliente que contrata ele. E por isso ele pode escolher. Já quem fica, como o Fábio está no segmento de execução, projeto e consultoria, o que aparece, às vezes, ele tem que dar uma abraçada, porque o tempo é curto, e aí ele puxa para a responsabilidade dele e abraça. Eu quero andar com esses caras aí, quero andar com esses caras. Logo, quero dar consultoria. Eu acho que só falta... Logo, logo, quero fazer um cuicinho também, o cuicinho do Dom Charlito. Então, vamos lá, gente! Entra na minha comunidade. A gente fica melhor. É, cada hora a gente vai aprender. Olha, eu vou te falar uma coisa. Capacidade, eu já te falei que você tem, fazer um curso de Photoshop para pessoas que ainda não querem aprender o 3D. Tem muita gente que não tem capacidade de aprender o 3D. Tem gente que está querendo só Photoshop, eu já te falei. Faz o teu curso de Photoshop e bota essa porra para aprender que você vai ter resultado. Entendeu? Mas tu está aí batendo em cabeça, teu layout em Photoshop, tem muita coisa que tu sabe de Photoshop aí, cara, que vai abrir um like aí, que não precisa ser layout em fachada, pô. Entendeu? Interessante, interessante. Entendeu? Tem muita coisa. Pô, iluminação. Como é que trata iluminação em uma cena? Entendeu? Tu vai lá fazer um layout para uma mídia social. Pô, rapidinho, tu faz um curso aí com... No mínimo, 60 aulas, entendeu? Que vão te dar um resultado maravilhoso. Eu acho que eu já te falei isso. Você ainda não comprou a ideia porque não quer. A Hotmart está lá para te ensinar. Está bem em Moura para te passar essa parte aí, como é que faz. Vamos fazer um... Outra coisa, tá, galera? O Charito falou aí e eu dei uma refletida bem básica aqui. Anda com a águia que tu vai ser águia. Tudo bom. Eu não sou águia. Ah, é assim. Leó Alvastróis. É só é humilde, mas... Eu não imaginava. Como é que eu cheguei? Reconheci meus erros. Primeiro, como ser humano. Coloquei Deus na frente. Me qualifiquei. Eu não seguia ninguém da área. Cara, absolutamente ninguém. Não seguia ninguém da área. Nem da minha região. Eu tenho aqui em Bovista... Hoje, todo mundo quer ser amigo do Marcio. Hoje, todo mundo é meu parceiro. Porque teve um tempo atrás... Eu falei, cara, eu crio baratinho pra ti. Aí, se aprovar, tu me paga a comissão. Não, eu vou ver. Cara, que é meu amigo que eu coloquei na área. O amigo dele, o Filu, que é meu cliente. O Felipe é meu amigão. O Felipe faz serviço comigo. Ninguém aqui faz serviço comigo. E eu quero que continue assim. Então, assim, o Felipe é um cara muito legal. Gente boa. Acho que eu vou pra feira com ele. A gente vai ficar no mesmo hotel e tal. Mas a galera daqui... E o Felipe é meu amigo recente. Criou marca comigo. Criou algumas coisas comigo. Mas a galera que é meu amigo de 20 anos, 30 anos... Eu tenho um parceiro na área de comunicação visual que ele não pergunta mais pra eles. Max, faz isso aqui e me manda um Pix. E aí eu mando a chave pra ele, mando o valor e ele paga. Um só. Um. E o resto, não. Então, assim... Não necessariamente você tem que estar andando em grupo. Claro que já existe aqui uma comunidade. Eu falo muito da Paola. Porque a Paola tem uma preocupação real de educar o mercado. A Paola não cobra os cursos dela. Fica puta quando alguém fala em vender curso. E ela tá certa. Ela tem a premissa dela. A gente tem as nossas, né? Mas a gente se entende em muita coisa. Por isso que ela é minha parceira. Não necessariamente você vai andar em bando. Cara, você sabe muito bem onde quer chegar. E sabe o que precisa fazer. Só pra vocês entenderem, né? Eu falo isso. O Fábio, o cara tá ganhando na casa. Tem quantos seguidores lá, Fábio, na tua página? Cara, não tem muito, não. Tem acho que 2.100 só. Já tá com 20 mil. Por que eu tô falando isso? O cara saiu daqui do onde eu tô. Norte. Cara, ninguém sabe o que é Roraima. Eu morei em Curitiba. Morei em Curitiba dois anos. Quando eu falava que era Roraima, o cara falava assim. Ah, eu conheci uma galera lá de perto. Pessoal da Bahia. Eu falei. Cara, Jumento. A Bahia tá mais perto. Mais perto do que eu tô aqui de Roraima, pô. Os caras não têm noção do que eu tô aqui de Roraima. Vamos ver. Eu falo pessoas de Belém. Eu falo que tem um monte de cliente aqui de perto em Fortaleza. Agora eu vou falar. Dois nomes. Machucando já que ninguém sabe, né? Então, assim. Mas, cara, não, mano. A gente vai isolar. Eu falo muito dentro da cabeça. Sair daqui e chegar lá em São Paulo, por exemplo, e ser reconhecido em peso pela galera é algo diferenciado. Marcos, tu tá em algum grupo de comunicação visual no Brasil? Nenhum. Nenhum. Vou falar um negócio aqui pra vocês que eu acho que eu nem devia. Eu vou falar aqui. Eu ia comprar em 2020... 2022. Eu ia comprar o curso do Flávio. O Flávio é meu amigo. Eu gosto do Flávio. O Flávio ficou oito dias sem me responder. Eu queria só uma informação sobre o curso pra eu comprar. O cara não me respondeu. Aí, tempo depois, o Flávio manda mensagem cedo propondo a parceria. Deu vontade de falar assim, já filho da mãe, né? O Flávio é meu amigão. Me recebeu muito bem na feira. A gente fez um evento junto, né? Mas, assim, nesse dia eu falei, cara, não vou atrás de ninguém. Eu vou estudar aqui o que eu tiver de curso fora, alguma coisa assim. Estudei um curso em inglês e fui me qualificar, fui me aperfeiçoar. Em 2022, não, em 2020, eu trabalhava numa empresa de comunicação visual em Joinville, em Santa Catarina. E eu recebi uma proposta muito boa pra ir pra Curitiba. Eu fui pra Curitiba. O cara lá de Curitiba, depois de cinco meses, falou assim, cara, começou a não me pagar a comissão. Não vou falar não pro nome da empresa, mas ele sabe quem é. E quando eu tava dando palestra no passado lá na Field Reprint, os funcionários dele estavam lá na palestra. E esse cara falou assim, cara, ó, eu falei, ó, fulano, vamos encerrar, né? Tá tudo certo. Ele disse, não, vamos, eu só queria te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, não mente mais pra ninguém, não. Eu falei, mentir? Eu minto quando, se for pra escapar de uma coisa muito feia, eu minto. Oxi, não é problema, né? Eu não minto. De morrer, né? De morrer, tá doido? A gente tem três filhos pra cuidar. Você tá louco? Mas, na época, eu não usei de má fé e nem menti pra ele nada. Ele falou assim, qual é a mentira, fulano? Ele falou assim, não, cara, você falou que você era da área e você não é da área. Você é um curioso. Isso em 2020. Aí eu fiquei, eu falei, cara, beleza. E eu passei um mês ali em Curitiba andando de Uber, eu dirigindo e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caraca, a única coisa que eu sabia, que eu achava que eu sabia fazer, era criar pra comunicação. E o cara falou que eu sou um bosta, que eu sou só um curioso, né? E aquilo ficou ardendo, cara. Aquilo ali, pra mim, foi uma virada... Eu já era muito competente. Não tenho dúvida nenhuma. Eu não atendi uma necessidade específica dele. E ele ficou puto e começou a me destratar, inclusive, reduziu minha comissão, reduziu um monte de coisa lá na ocasião. E aí eu peguei... E eu falei pra mim, eu falei, cara, eu preciso melhorar. Se eu deixei essa margem pra alguém falar, eu preciso melhorar. Não fui seguir ninguém, não fui atrás de ninguém pra ver o que os outros estavam fazendo, pra ter referência, nada. Cara, eu fui estudar. E estudando, estudando, estudando... A gente chegou no patamar, cara, enfim, eu nem sei, eu nem... Eu falo direto, né? Mão de Deus, porque por competência tem gente que merece, tanto quanto ou mais, e mesmo assim não tá. Então, cara, foca no que tu quer. Eu falei, isso aí serve pra todo mundo, né? E quando eu falo de seguidor em rede social, não é número por número. Meu amigo, é seguidor comprador. Tô falando de todo dia meu WhatsApp, ele tem 30, 40 mensagens, solicitando orçamento todo dia. De conseguir pagar as compras, de não passar vontade. Cara, sei lá, picanha, nem sei quanto é que é. 250, 300 pão, que eu ganho a boa aqui na verdade. Toda semana, se a gente quiser, a gente compre, porque tem como pagar, entendeu? Mas já pensei, passei a ter. 2020, por exemplo, chegava a picanha e ficava paquerando, igual cachorro olhando aquelas máquinas de rolar o frango assim, né? Não tinha como pôr, pô. Não tinha como comprar. 200 pão, 150 pão. Pô, Mora, rapidinho, deixa eu aproveitar a oportunidade, que parece que eu sou até o Bolsonaro da comunicação dos homens, irmão. Eu tô arrumando tanta treta, mas tanta, que eu já tô... Só tá na direita aí, hein? É Bolsonaro, é Pavo Marçal. Eu tô entrando em casa com duas pistolas, uma apontada pro norte e outra apontada pro leste, velho. Eu não tô nem mais dormindo. Cada live que eu faço, eu já despaço meia amizade na comunicação dos homens. Eu acabei de ver que eu vou ficar só com o amigo mesmo que tá começando, porque os caras mentou mesmo, já arrumei treta com todo mundo. Um disse que me ensinou tudo que eu sei, mas nunca me deu ideia nessa porra também, então eu quero que se foda. O outro eu não gosto pra caralho, que é um personagem do caralho. E o outro eu tô doido de bater no podcast do ele pra ver se ele é gestor mesmo, porque gestor tem empresa aberta. Não fica falando pros outros como é que faz o negócio, tu não tem capacidade de ter empresa. Então eu vim pra matar, roubar e destruir nessa porra pra tocar o caralho. Pronto, boa noite pra todo mundo. Eu não sei por que me veio cada um na cabeça, assim. Porra, um monte de gente falando um monte de coisa bonita. Porra, gente que não tem condição de pagar um cara pra ir na empresa, paga um sonho, vende um carro pra achar que o cara vai resolver o problema. Um cara não resolve porra nenhuma e tem gente dando dinheiro pra esses caras aí. Porra, vou te falar um negócio, eu sou doido pra pegar um cara desse, cara. E eu não consigo. Mas vai chegar a minha hora, amor, fica tranquilo. Eu deixo você falar bem de todo mundo. Pega a arma, pega a arma. Deixa que eu falo mais de todo mundo. Ô, Paola, você sabe que eu acho diferencial? É que você é justa. É que eu não tenho medo de morrer, então. Não, é que você é justa. E todo mundo tem medo de justos. Pô, sabe a quantidade de gente que me manda mensagem e fala assim, pô, Paola, paguei fulano e o cara veio aqui e não resolveu nada. Meio de meu carro e falo, você é otário, bem feito. E quando tiver trouxa pra pagar, tem gente pra cobrar. Você para de pagar, ué. Se parar de pagar, para de cobrar 30 mil por uma semana pra ir na tua empresa. Aí os otários pagam e depois ficam chorando. Então não chora, cara. Pagou, perdeu o dinheiro, agora vai lá e aprende a fazer gestão de verdade, porra. Não tem como, cara. Os caras estão cobrando muito caro. Pô, se fosse um prazo igual o custo do Moro, eu comprei, cara. Pô, tem custo que vale a pena. Você compra agora, os caras querem cobrar 15 mil reais pra ir numa empresa. Porra, amigo de comunicação visual não é bancário, não, cara. Agora não funciona desse jeito, cara. Pô, tá maluco, cara? Virou o que essa porra? Eu tenho preço de comunicação visual, tô roubando não, cara. Onde que nego tá arrumando 30 mil pra pagar por semana aí, que eu não tô sabendo? Tá maluco, cara? Tá doido? Porra. O cara vai lá, fala meia dúzia de besteira durante uma semana na empresa, vai embora, a gestão, cara, não dura uma semana não, a gestão é um ano todo. E depois faz o quê? Senta e chora, né? O que acontece aqui, ó. Por exemplo, eu dou treinamento de vendas aqui com algumas empresas, principalmente de plano de saúde, entendeu? E o que que acontece? O diferencial todo é formar um script de vendas que dure e perpetue pelo tempo dos 12 meses do ano e te faça um faturamento cada vez mais exponencial de crescimento. Então, eu aprendi muita coisa de vendas. Então, hoje, eu já não consigo nem vender pra comunicação visual mais. Por quê? Porque comunicação visual é a maior enrolada que tem hoje. A maioria das empresas quer assim, ah, não, tu consegue fazer aí pra mim, tu tá me cobrando dois mil, consegue me fazer por quinhentos reais? Eu digo, cara, por quinhentos reais eu fico com minha filha dentro de casa, que vai ser bem melhor, porque pra mim sair da minha casa e ficar olhando um monte de macho, coçando o saco, sem trabalhar, e eu falando, e os caras não querendo ter atividade nenhuma, eu nem saio. Eu vou perder meu tempo, eu fico com minha filha aqui, vou brincar com minha filha, faço o dia, entendeu? Então, esse é seu diferencial. Você tá fazendo uma coisa que tá sendo justa e por isso algumas pessoas, assim como o Moura não entrou também, né, você não entrou, é porque justamente você viu que tem coisa errada, é aquilo que eu digo, Moura tem Deus no coração, Moura tá fazendo uma coisa diferenciada. Então, às vezes as pessoas não acreditam. Quem não acredita, ah, é que nem aquela história, o apocalipse tá chegando e muita gente tá tocando fogo. Enfim, o que eu digo é o seguinte, parabéns, Paulo, pelo seu trabalho, tô vendo que tá sendo um trabalho digno, tá, e que as pessoas que te seguirem vão ter muitas dicas pra fazer qualquer gestão em qualquer tipo de empresa, como por exemplo, até empresa só de projeto, tá, é uma maravilha. E eu digo mais uma, essa sua união com o Otávio vai trazer aí uma coisa maravilhosa pro mercado, uma coisa bem diferenciada. Muita gente não entende de impressão 3D, tá entrando no mercado achando que impressora que vai passar aí 4, 5 horas imprimindo uma letra e vai sair. Vai comprar 10, 15 máquinas pra poder fazer uma fachada. E vai durar 4 horas, enquanto o Otávio tá fazendo máquina aí que vai durar 15 minutos, o cara faz uma impressão de uma letra top, grande, numa máquina de 80 por 80. Parabéns aí. A questão é, é que assim como o Moura e alguns têm uma nova geração agora, a gente aparece, a gente vem e meio que uma revolta, cara, pra revolucionar mesmo, porque a parada ficou muito prostituída, entendeu? Tá num nível nojento. Eu, assim como o Moura, mandei mensagem pra muita gente conhecida na área pra pedir uma ajuda quando eu precisava e também não tive resposta. Então eu vim e hoje em dia, cara, tem gente famosa que quer fazer live comigo, tem rato pra eu ganhar, tem ovo de print pra me dar de graça. Eu quero que se foda, eu não quero porra nenhuma. Quando eu preciso dizer, ninguém me ajudou. Nossa, agora que se for receber, a Unida é neutra, é pra ajudar quem tá precisando. Eu não quero arroa, eu não quero o curso, eu não quero porra nenhuma. O que eu quero é fazer com que eles diminuam o preço deles. Então eu vou fazer tudo de graça. A partir de agora, se você quiser gestão, você tem de graça. Se você quiser network, você tem de graça. Se você quiser visitar minha empresa, você tem de graça. Se você quiser falar qualquer coisa de comunicação individual e arquitetura, você tem de graça. Tem 16 anos de empresa, tenho uma empresa de arquitetura há dois anos, eu tenho duas empresas abertas, então eu posso falar de gestão. Quem não tem empresa aberta, não pode falar de gestão. Então não adianta agora falar, eu te ensinei tudo o que eu sei. Cara, eu não fiz nenhum curso com o cara, como é que o cara pode me ensinar o que ele faz? O cacete, quem ensinou foi a porra do seu dia a dia. Cara, você fala, a Vini um subchamou pra fazer um podcast, que foi o mesmo podcast que fez lá com outro cara lá. Eu falei, cara, eu faço. Só se você me botar de um lado da mesa e ele do outro lado, numa live, respondendo perguntas do que é ter uma empresa. Tem? Não. Então eu não renunciei pra começar. Pô, pelo amor de Deus, gente, você vai ficar pagando 15, 30 mil reais pra ir uma pessoa na tua empresa. Falar que gestão, que não tem empresa? Que loucura é essa, cara? Tá doido? Olha, vou te falar uma coisa bem aqui, ó. Pega o Moura aí, pra você ver. O Moura trabalhou com comunicação visual a vida toda aí. Se deu, teve até acidente que o Moura teve que pagar um carro pra poder se safar de uma situação difícil. E graças a Deus o funcionário não morreu, entendeu? O prejuízo foi menor por isso, porque senão ele ia estar carregando aí na mente dele esse trauma aí. Eu tenho um trauma. Eu liberei uma funcionária, porque minha filha ia fazer a primeira eucaristia, e eu liberei meus funcionários todos, quatro e meia da tarde. A funcionária saiu daqui, o namorado veio buscar ela de moto, chegou na ponte, ela teve um acidente, o ônibus passou por cima dela. Só pra você ver. Eu tenho um trauma na minha cabeça, eu nunca consegui me perdoar, porque eu digo assim, se eu não tivesse liberado todo mundo mais cedo, talvez essa menina ainda estivesse viva, enfim. Todo mundo diz, ah, não, é culpa sua, cara. Pô, mas dói, dói. Dói, ficou marcado na minha vida. E assim, o pior que marcado, por uma data que ia me trazer uma felicidade muito grande, que era a eucaristia da minha filha. Mas enfim, passou, a mãe dela reconheceu tanto que a gente fez por ela, pela filha dela, entendeu? A gente ajudou muito, os pais dela eram muito humildes, a gente ajudou bastante, minha empresa gostava de ajudar bem os funcionários, enfim. O que eu digo assim, Paulo, você está bem diferenciada, entendeu? Vai fazendo do jeito que você é, com essa perseverança, entendeu? Do que você precisa? De pessoas como essas que estão sempre ao seu lado. As pessoas que estão te assistindo, as pessoas que estão te dando moral, as pessoas que estão fazendo você evoluir e a evolução que você está passando para essas pessoas, assim como o Moura. Então, eu te digo, te despreocupa desse legado aí para trás? Que esse legado aí, eles construíram o fator monetário. E vocês... Não, mas relaxa, eu vou acabar com esse fator monetário todinho. Eu tenho um ano para acabar com esse fator monetário. Estou de boa, estou de boa. Pai, você deve estar tipo o pireira no pé deles, dando coceira todo dia. Não, pai, eu vou ter um print para o Moura e do pessoal famoso que está incomodando, mas eu vim para isso mesmo. Eu vim para ajudar quem está precisando e incomodar quem está muito lá em cima. Todo mundo, cara, é o mesmo patamar. Ninguém é melhor que ninguém. Agora eu posso te falar, uma... Eu posso te falar, uma... Tem um... O Papo Marçal, que você segue aí e faz o Papo Marçal nas pano mesa, eu vou te dizer, ele diz que quando a gente está no nível mais acima, as pessoas que estão no nível de baixo começam a cutucar a gente para ver se a gente cai. Essa que é a verdade, você que está no nível acima e os outros estão querendo te cutucar para ver se tu cai. Eu estou no nível de baixo ainda, eu que estou cutucando a gente. Tá não. Mas de verdade, para passar a bola para o Moura, só para finalizar, parece que eu tenho treta com todo mundo, mas a questão não é pessoal. Maxwell, Judá, Vagres, todos são boas pessoas. O que me incomoda são os personagens. Foram criados personagens que não existem, as pessoas se comparam com quem está começando com personagens que não existem, a realidade é diferente. Não pode achar que aquilo ali é verdade, que o Instagram não é verdade, tá ligado? Então, as pessoas em si são gente boa para caralho, eu conheço o Flávio, falam gente boa para caramba, só que tem que tirar as máscaras de personagens e ser mais natural. A vida real é diferente, cara. A gente tem problema, tem colaborador que dá problema, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, não acho que é um conto de fora, só o que grava, só acontece comigo. Pelo amor de Deus, cara, cai na realidade. A vida real é ganhar, correr, acordar cedo, ganhar dinheiro, arrumar problema, resolver problema, isso é a realidade de cada um. Não existe gestão para isso, não existe pulo do gato, não existe porra nenhuma para isso. A realidade é diferente. Então, acho que, enfim, a gente tem que parar de ver uma coisa que não é real, a garotada nova acaba se comparando, desiste, tem gente aí que tira a própria vida porque está se comparando a uma coisa que não existe, tá ligado? Então, a questão agora é voltar na época raiz, para perder essa coisa Nutella, que se tornou um TikTok, a comunicação visual, e voltar à raiz de verdade, é isso que precisa, entendeu? Aham. Aí, ó. Aí, de boa lado. Aham, aham. Mas, amor, parabéns pelo trabalho de verdade, mas você sabe que eu não tenho papo na língua, sabe para que eu vim, a gente conversa sempre sobre isso, eu adoro estar contigo, eu e o Moro, a gente se conheceu assim, por acaso, né, Moro? Acho que caiu de paraquedas um na vida do outro, e quando eu vi que ele tinha o mesmo propósito que eu, eu falei, cara, é esse cara que eu preciso estar junto, aí ele foi apresentando outras pessoas, e vocês também, que eu acredito que sejam pessoas que tenham o mesmo propósito, senão acho que a gente não estava aqui, porque isso aqui, acho que é, basicamente, a gente está sendo, transbordando um na vida do outro, a gente tem várias coisas para fazer, mas está aqui conversando, ajudando quem está começando, então, isso é o que eu quero, eu quero estar com gente, que o generoso prosperará, né, está em provérbios, escrito que o generoso prosperará, então, cada vez que a gente faz o bem ao próximo, a gente colhe disso, então, a gente está plantando sementes aqui, e eu tenho certeza que vai se crucificar na vida de novas gerações, que é isso que está faltando aqui, falei bonito, pergunta como? Você está doido? Você é o cara, você está doido, eu só digo uma coisa, Paulo, na feira em julho, de todo mundo que está frequente das nossas lives, quem estiver lá na feira em julho, e não parar todo mundo para ir jantar e jogar a conversa fora, eu vou bloquear todos, vou ter uma live por causa de mim aqui, eu estou em Minas Gerais, alguma coisa assim, vai-te embora para São Paulo, pega a minha casa, ele leva todo mundo pertinho, se eu não morasse apartamento, eu ia chamar todo mundo, eu só tenho problema, eu só tenho problema na feira, eu não vou, eu vou estar tão alcoolizado, que eu não vou saber se sou eu, se não sou, então, quem é o Paulo, não sei quem é, eu vou estar, é tanta verdinha que alguém falou que vai me pagar, que rapaz, eu vou estar tão bêbado naquela porra, eita, Moura, eu não bebo, mas eu como muita carne, eu também, eu não bebo, eu também não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo por todo mundo, eu bebo por todo mundo, está tranquilo, ano passado, todas as noites de feira, tinha alguém para pagar janta, eu até brinquei com a minha esposa, falei, saiu barato ir para a feira esse ano, todo mundo queria que o Marcos jantasse com ele, eu falei, eu aproveito, vamos, e aí eu comi muito bem em São Paulo, e não paguei nada no passado, almoço e janta, tinha gente para pagar lá, o capitão da manhã, o hotel pagava, estava tudo certo, não é? Não, eu comecei a receber uns convites importantes, para ir nos estandes, aí eu falo assim, eu aceito, mas eu tenho 30 assentadores, que vai comigo, pensa aí, você vai valer a pena ou não? galera, são nove e onze, duas horas e onze de muito bom papo aqui, agradecer a presença de todo mundo, amanhã, todo mundo, sete da noite, está convidado para entrar lá na live da Paola com o Otávio, vou dar uma passada lá, viu, Paulo, com vocês, fazer uma raiva para vocês rápida, estou com ciúme aí, o Otávio imprimiu o letreiro da Paola, não imprimiu o meu ainda até agora, a parede está lisa ali atrás, ela não tem nada, mora nessa rua com o Otávio, ele acha que eu tenho medo de ir lá no Rio, onde ele mora, vamos pegar ele lá, só que ele é grande, se você virou o Otávio, eu estava até um metro e noventa, ô, 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 moira, ô, moira, deixa eu te falar, pra você chegar no Rio de Janeiro, você tem que dormir em casa assim, entendeu, ó, tem aqui dentro, só aqui dentro, tem umas 53D dessa aqui, ó, ó, olha aí, ó, foi a monetização da sua live, só a gente corta aqui do lado, tem 3D, isso não é casa não é casa do Pablo Massal não? cada cômodo um cofre? a pessoa viu que na frente tem 3,2 aqui na parede com uma pistola, né? cada cofre com uma pistola isso aqui é o cliente, toda vez que ele fala que não vai me pagar, eu vou lá cobrar ele me paga rapidinho você tá doido você tá doido boa noite pra todo mundo desculpa a brincadeira aí parte é verdade, parte não até o final do ano, você não descobri, pergunta como? pergunta como? obrigado aí por essa live todo mundo prazer, tá? top, mora também, obrigado pelo convite acho que a minha internet tá caindo aqui pessoal, se ainda tão me ouvindo aí eu vou dar uma encerrada aqui, obrigado todo mundo, a gente se fala na próxima ali, beleza? Um abração todo mundo, fiquem com Deus aí parou aqui em casa também, o negócio aqui também vai fundo viu, filho? o negócio aqui também não não perde tempo não irmão, valeu valeu, valeu o Moro acho que caiu mesmo, tá travado a tela dele é, tô travado foi da hora engraçado é parabéns aí parabéns aí para você e para o Daniel pelo pelo sucesso aí daquele daquele rio lá vocês publicaram e desejo para vocês um futuro maravilhoso aí que vocês se unam cada vez mais aí para ter projetos diferentes e que vocês consigam e se aparecer alguma coisa alguém perguntando quem faz projetos tentar me contratar eu já disse eu passo para vocês aí para o Bruno, para a Tia para o Antônia, para o Sando só quem for quem tiver no momento aí disponível para eu chamar aqui logo e aparecer o nome logo em seguida eu passo em frente tá? fechou tá? então parabéns aí para vocês que vocês consigam subir na vida aí com essa com essa jornada aí é isso abraço para todo mundo eu estou com suado já a live rolando e eu adiantando o trampo do lado aqui é isso aí é trabalhando entregar amanhã cedo e estava pronto já estava só refinando não entregar nada agora mesmo aí vou passando o tempo e periquitando valeu galera até a próxima também vou sair aqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto